Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais politizada do que a mim, do que a sua. Muito mais, sujeirinho. Você não sabe nada de política? Absolutamente nada. Quem é o presidente dos Estados Unidos atual? Dos Estados Unidos é o Barack Obama. Não, passaram mais um pessoal depois dele. Passou um pessoal, é. Depois dele veio? Depois dele... Começa com T. Com T é Clinton. É ele, não é? Isso, foi o Clinton, isso mesmo. E o Paquito, quem é o presidente atual da Argentina? Aí você sabe. Da Argentina... Pô, está em todo lugar, o pessoal já falou aqui. É o Messi, não é? É o Miley Messi. Paquito, como vai ser? Hoje é um episódio polêmico, vários assuntos polêmicos aqui. Você é um cara polêmico, seu bigode é polêmico. Como vai ser a participação? A gente precisa muito desse pessoal que está aí no chat, já deve estar xingando ou elogiando. A gente só tem dois tipos de pessoas nesse chat. Exatamente, não existe meio termo. Não tem gente, ah, para mim tanto faz, odeia ou ama. Exato. Então, galera, para vocês que são aí dos extremos ou do meio termo, a gente é bem democrático aqui, todo mundo pode participar desde que mande um superchat. Pode xingar desde que pague também, né? Desde que pague, exato. Ou seja, mandando seu superchat para a gente, você pode participar aqui com a sua pergunta, com o seu comentário, talvez até com o seu xingamento, provavelmente não, mas talvez. Se for bom, né? Exato. Então, é isso aí, manda um superchat para a gente, que a gente lê aqui no final, capricha bastante aí para fazer valer o seu dinheiro e vamos que vamos. Fechou. Antes de falar aqui com os convidados, quem está direto de Brasília, Amanda aqui e o Arthur, vamos falar dos nossos patrocinadores, não é, Paquitinho? Bora, bora que bora. Então, vamos falar aqui. Olá, terráqueos, para vocês que amam filmes e séries, quero indicar para vocês o podcast Tomada 2, apresentado por PH Santos, que já veio aqui, Marcelo Hassel, que já veio aqui, dois cinéfilos amados pelos brasileiros. O Tomada 2 vai te levar a uma viagem honesta, profunda e divertida pelo mundo dos mais recentes filmes e séries da indústria do entretenimento. Sou muito fã dos dois caras. A cada episódio, essa dupla falará sobre os últimos lançamentos, unindo conhecimento e bom humor. Eles explorarão a trama, os personagens, as atuações e as técnicas cinematográficas, sempre compartilhando suas opiniões sinceras, mas sem perder a ternura. Contarão o que funcionou, o que não funcionou, o que odiaram e o que amaram. Toda semana, nas terças-feiras, exclusivo no Amazon Music. E nas sextas-feiras, novos episódios disponibilizados em todos os serviços de streaming e no canal Wondery Brasil, aqui no YouTube. Para saber mais, tem o link na descrição e QR Code na tela. Ah, e também tem o vídeo dos apresentadores aqui para mostrar para vocês. Solta o vídeo aí, Paquito! Sou parei! Olá, eu sou o P.H. Santos. E eu sou o Marcelo Hessel e eu estou aqui para fazer um convite. A gente está começando um podcast novo, se chama Tomada 2. No Tomada 2, a gente vai trazer um novo olhar para os principais filmes e séries do momento. Para isso, vai ter episódio toda sexta, onde quer que você escute seus podcasts, e também no YouTube da Wondery Brasil. E vai ter episódio toda terça também, mas esses aí, só no Amazon Music. É isso aí, é de graça. Baixa o aplicativo e a gente se vê no Tomada 2. E estamos de volta. Ô, Fabi, depois você precisa colocar o pessoal aí das redes sociais que a Amazon Music mandou para a gente, que a gente está entre os podcasts mais vistos, e na nossa categoria foi o mais visto do ano passado. Além disso, ganhamos o WeBest de melhor podcast do ano passado. Da história do universo. Da história do universo da galáxia e... Porque não tem podcast em outras galáxias. Por enquanto, não. Não tem. Você não sabe. Se não chegou aqui, não tem. Ah, não sei. Você não sabe, cara. E a teoria do Sergião lá da Floresta Negra? É, rapaz. É. Pode ser. Pode ser. Mas, Dudu, desse planeta, a gente ganhou prêmio com votação popular. Então, ouça a gente também na Amazon Music. Estamos lá sempre. E vamos falar da Insider. Olá, Terráquios. Você que acompanha o Inteligência Limitada, sabe que a Insider está presente em praticamente todos os episódios de debate e assuntos sérios. A Insider entende que é importante e apoia todo tipo de debate. Desde que este venha para deixar o nosso mundo melhor. As próprias peças da Insider vieram de bastante debate pela sua preocupação com o meio ambiente e também focada na tecnologia. Com os olhos no futuro. Como que é futuro em inglês? É future. Em francês. É future. Em italiano. É, future. Muito bom. Demorou para chegar em um tecido que fosse tecnológico, anti-odor e antibacteriano como esse que eu estou usando aqui, que é da Tech T-Shirt. Que seja leve, desamassasse no corpo. Então é isso, Insider. Insider estará sempre apoiando debates para um mundo melhor e sempre, sempre com respeito. Obrigado, Insider, por estar conosco aqui. E Terráquio, use o nosso cupom INTELIGÊNCIA12, que dá 12% de desconto em todo o site da Insider. Acessando o link e o QR Code que está na tela, você vai direto, é adicionado ao nosso cupom ALTOMATICAMENTE. E nesse carnaval eu vou para o Polo Norte, vou lá no Ártico, vou ver a aurora boreal e vou só levar a coisa da Insider. Cara, acompanhe que eu vou colocar só as camisetas, a meia, a cueca, a blusa, vou todo paramentado da Insider. Fechou? Fechou. Então vamos ao nosso episódio. O Arthur, você já veio muitas vezes aqui. Sim. Vamos começar com o Kim, né, velho? O Kim é importante, ele só tem um tempinho no começo. Não, a gente vai enrolar, ele vai ficar aí com a gente. Eu quero que a Amanda, que é a primeira vez que ela está vindo e que aqui é tipo o Clube da Luta, quem vem pela primeira vez já tem que começar. Olhe para essa câmera aqui, se apresente, dê suas presenciais e eu quero o meu presente inútil. Olá, bom, boa noite, obrigado pelo convite. Daqui realmente eu entrei num mundo paralelo. Aqui eu não estou nem conseguindo prestar atenção porque é tanta coisinha, eu fico imaginando cada história de cada coisa. Mas obrigado pelo convite. Na verdade eu trouxe dois presentes, um tem a ver, infelizmente, com o tema que vamos abordar hoje, que é este lindo cofrinho. Que não parece um cofrinho muito fofo, tem o Pateta, tem a Minnie, o Mickey, mas infelizmente os bandidos acharam que nesse cofrinho teria coisas muito importantes. Porque eles tiraram o meu cofrinho do meu armário e eles tentaram ali de todas as formas encontrar algo muito secreto nele. Mas era um cofrinho de criança, que eu guardava minhas moedinhas quando jovem. E tem até ainda a parte que a Perícia ficou bastante tempo com ele, porque tinham várias digitais. Ainda tem até o pozinho da Perícia aqui. Nossa, meteram luminol, meteram coisa para pegar. Totalmente. O que poderia ter aqui? Joias? O que eu guardaria num cofrinho do Pateta, né? E difícil de arrombar esse... Difícil, né? Difícil. Vai ficar aqui no cenário? Por favor. Olha só, vamos lá. E assim, com essas figurinhas super cringe de quando eu tinha um total de três aí. Isso, é bom para estragar e ficar aquele cheirão. Você vai esquecer aí. E eu trouxe outro também, o outro é para humilhar um pouquinho o Kim. Por quê? O dia que eu ganhei dele aqui, ó, Kim. Dá de ponta cabeça. Tirou alvo com o Kim? É, e eu ganhei dele. Então, enfim, eu trouxe só para humilhar um pouquinho o Kim aqui, ó. Então, enfim, dois presentes. Ai, valeu. Veja o Kim. Que bonito, incentivando a violência. Não, nada disso, nada disso. Ô, Kim, é contigo aí. Se apresente, dê as suas credenciais. Sou o Kim Kataguiri, correspondente de Inteligência Limitada aqui em Brasília. Tudo que ele falar é a responsabilidade do programa. É. Tudo que eu falar... É muito bonito aí o seu... Tudo que eu disser é a opinião do programa, né? Então, o Ministério Público pode ficar à vontade aí para você salvar dela. Tira o áudio dele, por favor. Muito bonito essa sua decoração aí do quarto, da sala. Gostou. Meu, tem uns quadros aqui com os desenhos de anime, tem uns action figures. Aqueles ali, os dois quadros com basicamente, assim, meus 30 animes favoritos. Ah, é? Não dá para ver direito. Tem um ventilador aí. Ele colocou um ventilador para pegar o seu cenário com várias coisinhas. Não tem um ar-condicionado aí? Não. Aqui não tem. Infelizmente, eu alugo aqui em Brasília, não uso apartamento funcional e o proprietário não deixa botar ar-condicionado. Mano. Tá calor aí? Porque você tá de terno e gravata. Brasília tá sempre quente, né, mano? Semi árido. Então... Você tá de cuecão, hein? Fala a verdade. Tá sem calço, é só de cueca. Infelizmente, não, cara. Porque você, senhor Vilela, além de você me avisar um dia antes, você ainda escolhe o dia da volta de Brasília, que é quando tá o pessoal se matando aqui pra ver quem vai ser relator do quê, quem vai ser presidente de comissão, não sei o quê. E aí você me chama pra esse dia pra participar. É, claro. Isso é desgraçado. Muito obrigado pelas palavras bonitas, né? É o cara que adora. O cara que eu tô aí, né, que eu posso participar. A noite inteira, aí o que que vai acontecer? Eu vou fazer essa participação de merda de 30 minutos, ele vai demorar dois anos pra me chamar de novo, não é isso. Não, você tá concorrendo à Prefeitura de São Paulo, iremos fazer um programa com cada candidato, aí já vamos marcar contigo aí. Sim, eu quero saber quando a gente vai fazer um debate entre todos os candidatos. Já estamos armando, viu? Já toparam, né? Ah, é? Já duas pessoas toparam, tá faltando as outras, mas vai rolar. Mas primeiro a gente vai fazer uma sabatina com cada um. E depois o debate com todo mundo, fechou? Já no cenário novo aqui, com plateiazinha e tudo mais, hein? Porra! É, esse ano vai ser, cara. Confia, confia. E Arthur, né? Arthur aqui, que já veio bastante... Tem um cachorro latindo aí? Tem um cachorro latindo aqui, cara. Não sabia se era aqui. É o seu vizinho ou é seu? Não, não é meu, não. Eu tô na casa da minha mãe. Arthur, se apresenta pro pessoal aí, aqui nessa câmera mais à sua esquerda. Eu sou o Arthur Doval, acho que é o cara mais polêmico que já passou por esse programa. Eu vou te falar, viu, Arthur? Sempre quando a gente te anuncia... O jurídico já entra em contato com o Guilherme e fala, amigo... E a galera, vomitinho, né? Aquelas... Sim. Sabe aqueles vomitinhos assim? Essa semana tava... Ele e o Guga, né? Gente vomitando pro Guga e gente vomitando pro Arthur. Eu acho que tava... Mas eu não vim aqui. Mas do quê? Eu não entendi isso daí. Não, quando eu anuncio o flyer, tem as pessoas escrevendo Arthur e aqueles vomitinhos. Ah, sim. E quem que é o Guga? O Guga Noblar. Ah, o Guga Noblar. Ah, vamos falar dele hoje aqui. Vamos falar do Guga Noblar hoje aqui, que temos coisa pra falar do Guga Noblar. Opa! Faremos também. Então, se apresenta antes de polêmicas, Arthur? Bom, eu sou o Arthur Doval, mais conhecido como Mamãe Falei, o homem mais cancelado do Brasil. Acho que é essa frase que me zoa. Mais conhecido como... Não sei o quê de Kiev, né? Mas tudo bem. É, chupacu de Kiev, né? Que ficou... O tarado, né? O tarado de Kiev. E tamo tentando ir pra lá, hein? Eu tô tentando ir pra lá. Cuidado. É mesmo? É, mas não vou mandar áudio pra ninguém. Mas por quê? Você vai fazer o quê lá? Eu fui pra Israel no meio da guerra lá, entrevistei os sobreviventes. Ah, é verdade. Você tinha até me falado disso aí. E agora eu tô tentando ir pra Kiev um caminho meio seguro. Aí eu tô vendo um esquema de... Depois ele te ensina. É, eu não quero. Eu não quero nem Kiev mesmo. É, Kiev, Kiev. Porque Kiev não tem lugar seguro, velho. Falaram que tem. Que lá é o lugar mais seguro. Pelo menos que eu tava falando com o... Então vai lá, então vai lá. Com o Peter. Então vai lá. Com o Peter que vai estar que é mãe. Pelo menos que eu tava falando com o meu pior inimigo da adolescência, disse que lá é o lugar mais seguro. É, confia. É igual a piscina gelada, né? Pode pôr lá. Se a Polônia pega um trem que vai até Kiev, que é um caminho mais ou menos... Ah, sim. É que quando eu fui, eu fui pela Eslováquia. E aí eu atravessei de carro. Porque na Polônia tinha alguma chatice com... Eu não lembro agora se eu ou o Renan, um de nós dois, tínhamos tomado alguma vacina que a Polônia não aceitava. Mas você me aconselha aí ou não? Porque tua vida mudou depois dessa viagem. Tem que ir. Mesmo? Tem que ir. Eu posso falar, cara. É uma viagem assim... É que claro que eu mandei o áudio, então só se fala disso quando fala da viagem. Mas é uma viagem assim que você... Cara, você começa a dar valor pra um monte de coisa, bicho. Você vê aquele povo unido assim, tipo, o criancinha de oito anos carregando garrafinha pra fazer os coquetel molotov da galera. Você fala, mano, que união do caramba, né? Será que se fosse no Brasil ia ter isso? Vou fazer uma pergunta. Pense bem o que você vai falar. Vai lá. Se pudesse voltar no tempo. Nossa, boa pergunta. Você faria essa... Sem saber o que aconteceu. Claro que eu faria. Você não ia saber o que aconteceu. Faria? Lógico que eu faria. Na época foi uma decisão... Claro. Acertada. Foi, foi. E assim... Porque você tava bem na disputa, cara. A única coisa que eu errei foi o áudio. Eu vou tirar o fone que tá me incomodando. A única coisa que eu errei daquela vagem foi o áudio. Só. Todo o resto foi assim, um acerta atrás do outro. Inclusive nós somos os... Isso nunca ninguém fala, né? Nós somos a maior doação privada da história do Brasil pra Ucrânia. É mesmo? Isso nunca tinha acontecido. Nós mantemos o recorde, inclusive, do Casimiro. Foi 250 e poucos mil reais. Um negócio assim. Então assim, cara, foi animal. Foi animal, assim. Foi um negócio assim, puta, cara. E viver aquilo, ver aquilo, assim. Foi um negócio, puta, transformador, bicho. E pra tua carreira, assim, cara. Porque, meu... Ah, tá paleológico, né, cara? Mandei... É que assim, vamos lá. Todo mundo sabe que eu não fui caçado pelo áudio, né? Todo mundo sabe que eu fui caçado pelo incômodo que eu gerava ali na Assembleia, né? O áudio não foi determinante. Não, o áudio, claro que foi. Eu andava com um alvo, Vilela, gigante, nas minhas costas. O cara tava esperando... Eles tavam esperando o meu vacilo e eu escorreguei. Só que assim, o que eles fizeram, até a gente veio aqui no dia falar. É verdade, né? Foi uma coisa absolutamente legal. Foi um áudio fora do país. Foi um áudio durante a minha licença. Eu tirei licença. Eu não era deputado. Eu tiro licença por tantos dias. E um áudio sem crime. Ah, falei besteira, beleza, irmão. Fiz uma piada que você não gostou. Demorou, né? Fiz até no ambiente que se faz, que é num grupo de... Onde você faz piada idiota? Num grupo de futebol, cara. É ali que você faz. Você descobriu quem foi que passou? Pior que não. Não? Não. É, mas isso aí... Mas quantas pessoas tem? Cara, era pouco. Era um grupo com oito, nove pessoas. Ah, mano. É tranquilo descobrir. O cara não te falou? Eu acho que isso vai acontecer daqui uns cinco, seis anos. Também acho que quando... Arthur, vem cá, mano. Pisei na bola. Porque eu acho que o cara mandou... Achou engraçado e mandou pra alguém. Aí o cara que ferrou ele, né? Com certeza foi isso. Mas enfim... Mas... Sem criminal... E aí... Totalmente sem noção. Você sabe disso. Sim, beleza. A gente sabe disso. Só deixar claro isso, porque senão a galera vai falar... Não, tudo bem, mas... Ok. Beleza, cara. Beleza, cara. Daí... Você pega uma piada sua e transcreve ela na folha. Não tem como ela ficar boa, tá ligado? Mas o fato é o seguinte, cara. E cortaram também, né? Não, tem tudo isso que... Não tem a conversa em que... Um dia eu vou trazer. Tá bom. Que o áudio também... É claro que eu falei aquilo. Mas foi tirado de contexto. Enfim, tem uma série de coisas. Agora, o fato é o seguinte. O que que incomodava demais a galera lá? A gente tem que lembrar, né, cara? Eu fui o único deputado que conseguiu diminuir o salário de colegas na história do Brasil. A gente conseguiu diminuir o salário de deputado. Isso é inédito, cara. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Por conta de pressão nossa. Eu cortei o auxílio... Eu cortei o auxílio carro dos caras. Eu cortei o auxílio... Piru. Meu, isso aí, irmão. Imagina o seguinte. Os caras ganharam o auxílio piru que deu mais de 10 milhões de reais de custo pras pessoas. Aí eu fui lá, entrei na justiça e tirei o benefício. O negócio caiu na conta e foi retirado. Você imagina todos os assessores, todos os funcionários da Assembleia, todos, todos. Você entra num prédio onde as 3 mil pessoas que trabalham lá perderam milhares de reais por sua causa. Você imagina como a galera me amava lá. Tiveram que devolver, né? Tiveram que devolver. É o pior, cara. Entrou na conta e saiu. Outra. Verba de publicidade da Assembleia, 40 milhões de reais. Eu travei sozinho na justiça. Então, assim, a gente foi incomodando, incomodando, incomodando e eu tinha um alvo nas costas e não podia ter dado vacilo. Dei o vacilo, pum, me cortaram. O Kim, vamos aproveitar que o Kim ainda tá aqui, né? Que ele tá dando o tempo dele pra gente, né? Sim. O Kim, o que que isso foi de aprendizado pro MBL? Porque, cara, foi uma época que o MBL tava crescendo muito. Eu lembro que tava... O Kim tava com quantos por cento na... Não, mas o Kim não era... Não, não era candidato à majoritária. Não, era o... Não, não, o Arthur era. O Arthur. O Arthur estava com 7. 7, 8. 7, 8, é. Então, uma coisa absurda, né? Pra governo. Pra governo. Lembrando que a minha pesquisa pra prefeitura tava dando de meio a 1%. Eu fiz 10. Então, como isso foi pro MBL pra vocês, assim, de estratégia mesmo, né? De pensar o que a gente vai fazer daqui pra frente. Porque acontece isso, é uma... É um golpe. Todo mundo... Vocês sabiam que todo mundo ia usar isso pra caramba pra ir pra cima de você, pra cima dele e de todo mundo que tiver do MBL. Até hoje tem essa coisa, né? Vocês vão fazer qualquer tipo de... O Arthur, eu vejo. Qualquer tipo de argumentação sendo correta ou não, vem. Ah, mas você não pode falar porque... Tal, tal, tal. O que você acha? Ah, eu acho, primeiro... A gente teve a real noção do quanto... Quando as pessoas têm um pretexto pra nos ferrar, elas vão utilizar, porque, como o Arthur colocou, a gente tem um alvo gigantesco nas costas, assim, esse alvo fica cada vez maior, né? Não à toa, a casa da Amanda, no primeiro momento, foi vandalizada porque, né? Um jornalista irresponsável foi lá, divulgou o endereço dela e aí um monte de defensor do Hamas foi lá e pichou a casa dela, né? Então, assim, é um negócio... Ela mora com a mãe e agora amordaçaram a mãe dela. Então, assim, é um negócio bizarro, um negócio assustador. Então, acho que o primeiro ponto é mostrar que a gente precisa ter sempre muito cuidado com tudo que a gente faz, porque qualquer coisa que a gente faça, vão utilizar a compra assim, querem nos ferrar já, não pelos nossos defeitos, pelos nossos méritos, pelo que a gente faz de correto, pelo que a gente faz de bom. Por quê? Porque isso mexe com privilégio. Então, ano passado, por exemplo, o judiciário aprovou lá um benefício retroativo que daria um bilhão de reais pro bolso de juiz e promotor. Eu fui lá, entrei no tribunal de contas e o judiciário deixou ele receber um bilhão no bolso por causa disso. É por esse tipo de motivo que querem ferrar com a gente, né? É por esse tipo de coisa que mexe no bolso dos caras, que mexe no poder dos caras. Então, a gente precisa tomar cuidado justamente pra gente não dar nenhum pretexto, ainda que o pretexto seja injusto, pra ferrarem com a gente. Agora, um outro lado, né? É... Eu acho que a gente deu uma grande demonstração também. E isso, assim, várias... Principalmente pra classe política em que o negócio da palavra, o negócio da lealdade em grupo político pega muito. Falaram, pô, vocês tinham tudo pra cortar a cabeça do cara, pra falar que vocês não tinham nada a ver com ele. Seria mais fácil. Seria mais lógico. Abandonarem o cara pra vocês saírem fora dele. E vocês não fizeram isso. Mostraram que vocês são um grupo político que tem lealdade. Isso mostraram que vocês, independentemente do desgaste que vocês estão sofrendo, vocês são um grupo, vocês estão juntos e que, cara, ninguém vai conseguir plantar uma intriguinha ali no meio de vocês e de vocês. Acho que isso ficou muito claro pra todo mundo. No momento mais difícil de cada um do movimento, os outros do movimento estão do lado dessa pessoa. Então, acho que isso também foi uma coisa importante pra gente. Agora, o negócio é ter cuidado, né? E saber que nem nada, né? Nenhum dos nossos pais... Bom, saiu essa semana, semana passada, que eu tava sendo vigiado pela BIM Paralela. Então, cara, que honra, hein? Explica esse contexto aí. Quem que pediu, quem poderia ter pedido isso e qual o motivo, cara? Porque você é um perigo à segurança nacional? O que que é? Eu acho que é, né? Na verdade, não foi uma investigação oficial sobre segurança nacional. Não teve aquele pedido formal. É, a acusação é de que tinha uma estrutura clandestina dentro da BIM, que não era a estrutura oficial da BIM, mas eram servidores da BIM que usavam software pra mapear onde é que você tá, onde é que você foi. Tem até uma investigação pra saber se eles usaram um software que capta o áudio do celular. Me conversei hoje com o pessoal da PF, hoje, que fala que isso tá na investigação em curso, pra perseguir, assim, gente que é de tudo quanto é jeito, assim, desde os próprios ministros da gestão Bolsonaro, né? A Flávia Arruda, o Anderson Torres, outros ministros, até deputados, né? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal e deputados que faziam oposição ao governo. Então, a investigação é justamente dessa estrutura paralela de vigilância, né? De pessoas que eram do interesse do governo saber onde é que elas estavam andando, pra onde é que elas estavam indo, com quem que elas estavam falando. Então, a gente tem hoje muito claro que, assim, qualquer coisa mais relevante, mais importante de estratégia política, principalmente quando envolva governo, quando envolva Supremo Tribunal Federal, a gente tem que falar pessoalmente. Não dá mais pra falar por celular, porque a gente não tem nem confiança de que não tá tudo grampeado, né? Mas isso demonstra um suposto plano de ter todo mundo na mão, né? tentar arranjar coisas pra poder chantagear ou jogar contra pra qualquer coisa e aquela coisa que aconteceu no PT, daquela acusação deles estarem fazendo um plano pra se perpetuar no poder, também não é diferente da direita também. Os caras, se pudessem também ter qualquer coisa na mão pra continuar no poder, ia fazer, né? É, e na época do governo do Dilma ainda, não era deputado, não tinha mandato, a Dilma mandou o Cardoso fazer um dossiê sobre mim, eu tinha 19 anos de idade. Tá vendo? Assim, um bagulho bizarro, ridículo, assim. No Brasil, você usa uma estrutura que deveria ser uma estrutura de Estado pra captar inteligência sobre facção criminosa, pra captar inteligência sobre países que podem declarar guerra contra a gente num futuro próximo, pra perseguir adversário político. Então, assim, é uma rapongagem institucionalizada que a gente tem, que vem governo, vai governo, você fica utilizando a estrutura do governo federal pra fazer torcer contra adversário político, né? É um negócio assim, é bizarro que tem um negócio desses aqui e, enfim, é o que a gente costuma falar, né? Qualquer país sério daria cadeia, né? Os responsáveis estariam presos e aqui é mais um dia de Brasil. Nixon, né? Lembra do Nixon, Watergate, quando tem espionagem, é uma coisa muito grave, né? Sim, não, eu costumo falar, Portugal, não sei se foi final do ano passado, acho que foi final do ano passado, caiu todo mundo, caiu o governo inteiro, porque... Por conta disso? Não, não foi de espionagem, mas o suspeito é de que o primeiro-ministro vendeu uma licença ambiental. Então, tipo assim, caiu o governo inteiro, caíram todos os parlamentares, porque quando você não tem maioria no parlamentarismo, todo mundo perde o mandato, mesmo quem é de oposição, por causa do esquema de venda de licença. Porque aqui no Brasil, mano, o Lula foi lá e pressionou o Pavar e nomeou o Mantega de presidente e tá tudo bem. E a Globo aí explica, veja por que isso é bom pra empresa, porque vai limpar a imagem dela depois das tragédias, é importante ter alguém do governo federal na empresa. Tipo assim, aqui ainda tem imprensa, grande imprensa falando que é bom. Outra coisa que você falou foi sobre a pichação na casa da Amanda, tudo o que aconteceu. A última vez que, não sei se o Arthur esteve aqui, quando teve aquela agressão ao pessoal da universidade, você tava, né? E eu falei pra ele uma coisa que não era muito difícil de adivinhar, né? Que essa violência escalar, como aconteceu semana passada, o retrasada, do pessoal ser atacado, o pessoal que tava colhendo assinaturas. Assinaturas, tentativa de homicídio mesmo, com faca e... Soco inglês. Soco inglês. E spray de pimenta. Ou seja... Lembra que falamos que era régua? É, exatamente. Então toma. Exatamente. A gente saiu de... É uma escalada de violência, né? A pessoa não tá entendendo que a violência que acontece no Twitter, nas redes sociais, ela vai e tá escalando pra vida real e o pessoal não tá entendendo que se a gente não começa a cuidar desse negócio e tratar isso como sendo sério, e eu vendo pessoas ainda tratando isso como se... Ah, não, os caras tão exagerando, eles armaram a parada. O que você tem pra falar sobre isso? Essa violência que, ao que tá aparecendo, vai aumentar muito agora com as eleições e imagina a próxima eleição de presidente, pô, os ânimos do... A galera tá indo com faca e soco inglês e não era uma manifestação, era um pessoal de explica o que que era o lance. Eles estavam fazendo o quê? Vamos lá. É comigo ou com o Kim? Com você e com o Kim. Vamos lá. Começa ele completo. Eu vou falar do que tava acontecendo e depois o Kim completa nesse lance da violência, né, que dá pra falar o negócio do Beto, enfim. O que acontece é que a gente entrou numa empreitada, né, mais especificamente eu e o Renan, nessa loucura da gente querer criar um partido. Porque o MBL não é um partido. O MBL não é um partido. O MBL é um movimento, né, inclusive é um dos poucos movimentos do Brasil que tem personalidade jurídica, nós temos o CNPJ, né. A gente ouve tanto falar a esquerda, porque o MST não tem isso. Eu posso vir aqui e falar, o MST é uma organização criminosa. Eles não podem nem me processar, eles não têm nem CNPJ, né. Inclusive o MBL é um dos únicos movimentos do Brasil que abriu as suas contas. Quem é que financia o MBL? Tá tudo aberto, a justiça já olhou, todo mundo já olhou e carimbo de honestidade. Tá tudo certo aqui. Só que a gente precisa o tempo todo ficar se ajoelhando a cacique partidário pra tudo que a gente vai fazer. Ah, queremos disputar uma eleição lá no Rio Grande do Norte, tem que bater na porta de alguém lá e falar, meu, por favor, você pode, né. É tudo difícil, cara, é tudo. Então, passou da hora da gente ter um partido. O problema é que o sistema é feito pra que não se concentra. Porque, por exemplo, você tava concorrendo por qual partido? Eu ia, então, a gente tava negociando ainda, mas eu tava no Podemos na época. O que já era... No União Brasil. E o Kim? No União Brasil. O Guto União. Então, assim, a gente não é vinculado a um partido, né. A gente negocia e vê o Kim tá no União desde sempre, né. Desde o DEM, né. Eu não, eu mudei de partido várias vezes. Eu entrei no DEM, fui expulso do DEM, entrei no Patriota, depois saí do Patriota, entrei no Podemos, saí do Podemos. Então, assim, a nossa vida é cada um vai... Tendo partido não teria esse problema. Tendo partido não teria esse problema. Outra coisa, se a gente tivesse partido essa aqui já seria deputado estadual. Por quê? Porque os nossos votos ficaram pra outras pessoas. Infelizmente. Tiveram vários deputados que tiveram menos votos que eu. e são deputados. E entraram por causa do coeficiente. Então, a gente falou, vamos fazer o nosso partido, que é uma missão, né. E é muito difícil, cara. É muito difícil porque são 550 mil assinaturas em dois anos. Então, a gente fez um todo planejamento antes. Quando começou? A gente começou aproximadamente três meses. Mas a gente começou o planejamento há mais de um ano, né. Fizemos testes, entendemos o método. Cara, foi um trabalho assim. Até o TSE elogiou o nosso trabalho. O TSE pediu e falou assim, olha, o que vocês fizeram a gente nunca viu ninguém fazer. E a gente saiu coletando assinatura. Inclusive, a gente paga o coletor. O nosso método é assim, você não pode comprar assinatura. Não posso dizer assim, assina aqui, ó, que eu te pago, sei lá, te dou 10 reais. Você não pode fazer isso. Você pode pagar o coletor. Então, eu dou o emprego para um cara trabalhar de coletor. Ele coleta assinatura de outras pessoas e eu pago para ele 2,50 reais. Na rua, escola. Onde ele quiser. Desde que a pessoa tenha o título. E tem voluntários também. Desde que a pessoa tenha o título eleitoral e faça a assinatura certinho, a gente paga 2,50. O que dá 25 reais a cada 10 assinaturas. Então, tem gente ganhando grana com isso. E por que eu não tenho missão? Aí, depois, mais provavelmente a gente fala, mas assim. Mas o pessoal já está zoando, né. Por quê? Missão, apanhar. Ah, tudo bem. Que seja essa. Que seja essa. Se ninguém apanhar pelo Brasil... É o lance da missão. Mas antes do nome. Vamos voltar no da violência. O que aconteceu? A gente tem visto essa escalada. E aí, dois voluntários nossos estavam na Paulista no domingo. Numa barraca em frente ao MASP. Que pode fazer isso. Pode, claro. O TSE, inclusive, isso foi um atentado direto à democracia. Porque é uma coleta de assinaturas de um partido autorizado pelo TSE. É um processo totalmente democrático. Não tem nada mais democrático do que isso. Os caras foram, literalmente, cometer uma tentativa de assassinato ali. O cara chegou com uma faca. Chegou para o rapaz e falou assim. Ô, meu. Deixa eu assinar uma ficha aí. O cara pegou a ficha. Vocês são tudo fascista. O cara, calma aí. Calma aí. Calma aí. O caramba. E o cara já foi para cima com a faca. Com o soco inglês. Eram quatro pessoas. Aí um dos militantes lá conseguiu segurar dois caras. Chamaram a polícia. A polícia chegou rapidamente. E prenderam os caras em flagrante. Então, essa escalada de violência tem acontecido. A gente tem visto. A gente veio aqui, justamente, com os inimigos públicos. Para mostrar a tentativa de homicídio também ao Betega. Que teve dentro de uma universidade federal. A pessoa, é régua, é tudo mentira, não sei o que lá. Então, está aí. Está mais do que provado. Ele está naquele e agora tem prova. Exatamente. Então, assim. É uma coisa, cara. Que a gente fala assim. E vai dar em alguma coisa. O que? Com certeza. Os caras foram presos, cara. Ah, tá. Não pode ficar assim. Não, eles foram presos. Porque senão a coisa escala. Essa galera acha que pode fazer isso? Sim. Eles estão respondendo por tentativa de homicídio e associação criminosa, cara. É gravíssimo. Vamos lembrar também que teve aquele negócio dos caras entrarem na festa de aniversário de um cara que... Um matou o outro, está falando? Não, que matou o cara que era do PT. Não, não. É um matou o outro. Isso é no Sul, se não me engano. Foi em Santa Catarina. Esses absurdos, cara. O cara matar por causa de política. Por causa de paixão política. E eu da minha casa também, né? É a primeira vez a paixão que aconteceu na minha casa. Foi quando? Por quê? Foi em novembro. Você falou alguma coisa? O que aconteceu? Bom, primeiro que assim, né? Tudo que a gente fala, eles chamam a gente de fascista, né? Nós fomos na PUC, eu acho, em setembro. E assim, entrevistar as pessoas na boa. E também a galera recua a fascista, essa falácia deles. Então, essa é uma frase que eles sempre falam pra gente. E aí, aconteceu, né? Eu fiz um vídeo contra o Hamas, enfim, mostrando algumas coisas que estavam acontecendo lá. E na semana seguinte... Ah, não. Aí, teve um fato antes que foi o... É, que vazaram o meu endereço, né? Um jornalista, Igor Gadeira do Metrópolis. Ele vazou o meu endereço, porque ele vazou... Proposital. Não, foi proposital o endereço, mas ele fez uma matéria, enfim, bem ruim. Porque eu presto serviço pra União Brasil, ok? Tudo certo do listo. Falando que eu tava prestando serviço pro Lula. Só porque a União é base do Lula. Então, assim, foi uma matéria tendenciosa. E que tinha ali o meu endereço. Deu dois dias. Deu dois dias. A gente pediu pra tirar o endereço, mas deu dois dias. E a minha casa foi completamente pichada. O cara não pode colocar o endereço. Completamente pichada. De fascista. Apoia o Hamas, enfim. E eu tava... Minha mãe tava sozinha em casa. Foi de madrugada. Eu tava fazendo uma agenda exatamente pro União Brasil, no Nordeste. E minha mãe acordou, olha, Amanda, como a casa amanheceu. Mas, assim, é uma casa de esquina. A esquina toda de fascista. Fascista, recua a fascista. Estamos de olho. E Hamas vive, enfim. Alguma coisa nesse sentido. Aí, um colega nosso foi lá e falou assim. Amanda, do movimento também de Guarulhos. Ele falou assim. Eu vou te ajudar. Eu vou pintar a sua casa. Fica tranquila. E ele foi lá. Depois de dois dias. Porque a perícia ainda tem isso, né? Você passa uma humilhação ali na rua, né? Sua casa ali de fascista durante dois dias. Pra perícia tirar foto. Tudo certinho. E ele foi lá pintar. Conforme ele tava pintando a minha casa. Ele recebeu uma mensagem assim. Vamos ver quem tem mais tinta. Ou seja, uma pessoa intimidando novamente. Aí eu dei pra polícia. Falei, olha, não fiz nada. Não respondi. Só dei o print pra polícia. A polícia foi atrás dele. É um professor de história. Reconheceram? De Guarulhos. E entraram... Enfim, fizeram uma busca e apreensão na casa dele. E tinha spray na casa dele. Descobriram que ele pertence a um partido UP. Que é um partido que, inclusive, na reforma agora... Na privatização da Sabesp, entrou na Lespe. Quebrou a Lespe toda. Então, assim, é recorrente isso. Esse rapaz identificaram. Fizeram busca e apreensão do celular. Do notebook. E, enfim... Estão aí investigando ele. E tem provas de tudo isso. Então, tem provas. Ele tinha spray na casa dele. Então, agora tá com a polícia pra falar realmente se foi ele ou não. Mas, insulto, né? Então, ele sempre... Enfim... Então, isso daí a polícia tá investigando. E tudo bem. Aí passou. Pintaram minha casa. Ele tá sendo investigado. Tava tudo tranquilo. Até que, semana passada, novamente... Começaram, enfim... Uns haters no Twitter, né? E é engraçado, né? Como o Twitter começa... Com perfil falso. Começou a me atacar novamente. Então, comecei a me atacar, me atacar... Ressurgiu a história. Que tem meu endereço novamente. E eu não posso falar que sim ou que não. Isso tá com a polícia. Mas, semana passada, na quarta-feira, entraram na minha casa. Amordaçaram a minha mãe. E vasculharam só o meu quarto. E não levaram coisas de valor. Tipo assim, tinha uma câmera... Mas eu li que perguntaram por você. Então... Isso é verdade? Como que foi, então? Quer falar mais um pouco com o Kim? Que ele vai embora? A gente retoma isso. Antes de você retomar isso... O Kim, fala sobre essa escalada, então, de violência. Também quando a gente anunciou vocês... É engraçado isso. Depois eu também queria saber do Kim. Porque a direita chamou de... Ah, não é direita. É centro-esquerda. E a esquerda chamou vocês de extrema-direita. Então eu queria saber... Exatamente. Em que espectro vocês estão? Ou se cada um se considera em algum. E fala sobre a violência, Kim. Não, eu acho que a gente é o grupo de direita, né? Qual é a pauta de centro-esquerda que a gente defende? Qual é a bandeira de centro-esquerda que a gente defende? Na economia? Na segurança? Fala uma pauta que a gente defende de centro-esquerda. Então, é um discurso politiqueiro de um sujeito que não tem a menor noção do que está falando. Porque eu denuncio que o Bolsonaro botou um petista na Procuradoria-Geral da República que acabou com a Lava Jato e que é amigo pessoal do Dirceu. Eu sou um cara de centro-esquerda. Porque eu falo que um dos ministros indicados pelo Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal foi o responsável por devolver os direitos políticos do Lula. Eu sou um cara de centro-esquerda. Então, assim, é um negócio que não tem o menor cabimento. E fascista é basicamente qualquer um que discorde da esquerda. Então, é o tipo de rótulo que a gente tem que lidar. Agora, é preocupante mesmo essa escalada de violência. Até na minha última eleição, em 2022, foi a primeira vez que eu, num evento, pedi. Amanda e o Arthur devem se lembrar. Escolta policial. Porque ameaça de morte a gente recebe direto. A ameaça de agressão a gente recebe direto. Mas, dessa vez, o cara chegou e falou. Não, tal dia, tal horário, em tal lugar. E eu estaria lá, em tal dia, tal horário, em tal lugar. Eu vou matar o Kim. E aí, eu falei, é, bom. Aí, eu acho que não é uma ameaça vazia, né? Aí, foi a primeira vez que tive que pedir escolta. Foi a polícia militar, escolta o evento. Foi lá junto comigo, acompanhou todo o evento. Deu tudo certo. Mas, enfim. Eu que... Até uma coisa que os colegas de MBL falam. Pô, Kim, você tem o discurso de abrir mão de privilégio e tal. Mas, acho que... Não só colegas de MBL. Minha mãe fala também, né? Acho que segurança é um pouco demais, né? Mas, segurança, você podia, de fato, usar. Porque não é privilégio. É que você é visado e você vai usar segurança. Agora, eu sou reticente à ideia. Porque, assim... Eu acho que, de fato, uma vez, pô, numa campanha pra prefeitura, de fato, não vai dar pra andar sem escolta. Porque eu tô defendendo declarar guerra ao PCC. Eu tô defendendo criar um centro de inteligência com câmera de reconhecimento facial pra pegar traficante. No Equador, mataram um cara. Aqui pro interior acontece... É que a gente não chega aqui, mas tem muito assassinato, né? Sim, pra caramba. Antes da eleição. Eu acho que pra prefeitura é uma coisa meio que inevitável, assim. Mas eu quero evitar o máximo possível, porque, assim... Não é legal você andar... Contratam o Mike Baguncinha e o Pablo Marçal, cara. É, não. O Pablo Marçal é bom porque o cara vem me matar e ele convence o cara a se matar. Exato. Pegou o código? É. E o Mike Baguncinha é o cara. Pegou a visão? É. E vende o curso. Não, então o cara vai lá me dar um tiro e eu falo... Não, projétil, você não tá aí. Você vai sair. Mas o que você acha desse pessoal que faz piada ou minimiza, realmente, essa violência quando é de um inimigo político? Porque eu já percebi que tem uma... Mas tem uma estratégia de... Ele tá achando o que ele tá fazendo. Então, mas tem uma estratégia... Porque ele não vê que aquilo vai se voltar contra ele. Então, mas é uma estratégia... Porque se virar uma comemoração de... Ah, o cara da esquerda começou a apanhar, eu sou de direita, vou comemorar. O cara da direita começou a apanhar, eu sou de esquerda, vou comemorar. É uma guerra. O cara sofreu uma tentativa... É aí, meu irmão, vamos partir para as vezes de fato. É guerra civil. E acabou... É aí, é aí... Mas o que eu percebo... Um vai matar o outro, entendeu? Os caras não tão vendo a dimensão disso. O que eu percebo é o seguinte, o Guto não pode estar aqui para falar sobre isso, mas eu percebo assim, que a ideia é desumanizar o inimigo, ou seja, ele é preto, mas é de direita, então não merece respeito. Ela é mulher, mas ela é mulher de direita, ou é mulher de alguma coisa que eu não concordo, então ele desumaniza uma pessoa. E aí ele pode ser machista, pode ser racista, pode ser o que for, pode ser xenófobo, como esses ataques que estão acontecendo agora a judeus, né? Que a gente está voltando, a fala do genuíno é grave para caramba, também você pode comentar sobre isso, de parem de comprar em lojas de judeus, né? Uma coisa que remete à época da Alemanha, cara. Então a gente está voltando para... Está tendo uma desculpa para despejar o ódio simplesmente porque a outra pessoa pensa diferente e acham que isso está dentro do espectro. Não, não. Não são humanos. São pessoas que devem ser mortas ou devem ficar sem trabalho, sem emprego, sem nada. E aí, a gente vai para onde? Eu acho que nisso, cara, o politicamente correto é exatamente isso, assim, em vez de debater a ideia, em vez de debater a política pública, eu me lembro, por exemplo, o Eduardo Leite deu uma entrevista falando que era a favor de escola cívico-militar. E aí o Jean Wyllys falou, cara, você é um homofóbico. Falou que é um... Usou um termo pejorativo lá para... Enfim, você discutir ou então, ah, você é contra a costa. Então, você é racista. Em vez de debater a política pública na ideia, em vez de você rebater, não, você está errado por causa de XYZ porque deu resultado aqui, porque de fato chegou no seu objetivo. Não. Eu anulo a outra pessoa, por quê? Eu não vou debater com racista, não vou debater com homofóbico, não vou debater com machista. Esse sujeito simplesmente tem que ser cancelado, tem que ser anulado no debate público, tem que ser criminalizado. Então é o que você colocou. Eu desumanizo a pessoa, eu descaracterizo o que ela acredita, eu deslegitimo tudo aquilo que ela acredita, tudo aquilo que ela defende, porque eu não consigo rebater, ou eu não quero rebater no mérito a ideia que aquela pessoa está falando, então eu vou destruir a imagem daquela pessoa porque é o meio que eu tenho para destruir o meu adversário político. Então, eu acho que é exatamente isso que você está colocando. Ah, você é um negro de direita, automaticamente é um capitão do mato, automaticamente eu posso ser racista contra ele. Ah, eu sou defensor de minoria. Ah, mas se a minoria são judeus, a maior parte dos judeus são brancos, héteros, ricos, ricos, então eu posso destilar meu ódio contra eles e pregar que tenha boicote, inclusive em BC, né? Um homem pode cuspir numa mulher e falar que ela é facista. Exatamente, é o caso do Zé de Abreu, né? Que fala, pode cuspir numa mulher, pode ser escroto, machista e cometer um crime porque ele é de esquerda, então está permitido, né? A Tabata, eu acho que ele falou que estava certo, se batesse na Tabata também, não era? Também, é isso. Ele deu no RT. Deu RT no cara que falou que a Tabata tinha que apanhar mesmo. Então, assim, exatamente assim, o que a gente chama de ódio do bem, né? O negócio permitido, né? Determinadas pessoas têm o direito de ser racista, têm o direito de ser homofóbica porque são de esquerda, né? Então, esse é um negócio complicado e é o que eu coloquei pra você. Se a gente começar, eu não vou comemorar ninguém de esquerda apanhando, ninguém de esquerda sofrendo ameaça de morte, ninguém de esquerda sofrendo atentado porque, meu amigo, isso é barbárie, né? Posso discordar do cara, não quero que ele morra, eu quero que a minha ideia prevaleça sobre a dele e é isso, não quero colocar uma arma na cabeça dele. Se a gente partir pra isso, meu amigo, ninguém está a salvo, né? A vida de todo mundo está ameaçada, né? Se a gente partir pra barbárie, se a gente partir pro vale tudo, aí, meu amigo, acabou, né? A política veio justamente substituir a guerra. Se a gente quer voltar pra guerra, pra lei do mais forte, pô, eu principalmente estou lascado com o chassi de borboleta, não sei, não vou aguentar ninguém. Se você tomasse aquele sopapo do Ciro que o Arthur tomou. Não, não, eu tinha desmontado ali no tabef do Ciro aí, o Arthur ainda é um anãozinho marombado. Mas e as últimas falas do Lula, você acompanhou? Ah, é o do Batuque? Do Batuque. É, tipo assim, até uma menina negra, olha o Lula dizendo ou é namorada de alguém ou gosta do Batuque. Ou é cantora. É, assim, qualquer pessoa de direito que dissesse isso tava com a prisão preventiva decretada já no Supremo Tribunal Federal por atentado contra a democracia. Já pensou? O Lula fala isso abertamente, não se retrata, não reconhece que, ô, não, tá tudo bem, vida que segue. Não, e ainda queria ficar com ela, ele falou, só não vou te pedir em namoro por causa da Janja, né? É, assim, pelo amor de Deus, assim, é uma régua, é o que eu digo, não é preocupação com minoria, não é preocupação com discurso de ódio, não é preocupação com racismo, com machismo, com homofobia, é simplesmente vontade de destruir o seu adversário político com base em algo que ele nunca disse, com base em algo que ele não defende, com base em algo que ele não acredita, porque é a maneira que você tem de destruir aquela pessoa sem rebater no mérito o argumento dela, aquilo que ela defende, né? Então, eu acho que é isso, é um instrumento de destruição de reputação, é o linchamento que o Pondé coloca, né, o cancelamento hoje é como antigamente tinha aqueles julgamentos públicos, que o sujeito era enforcado, que o sujeito era decepado, e todo mundo ia lá, e tacava tomate e tal, o cancelamento é a versão moderna disso, né? Nossa, é verdade, ontem eu tava assistindo Napoleão com a minha mãe, minha mãe, nossa, que absurdo, né, eu falei, mãe, mas o Twitter é isso hoje em dia, né, a primeira série do filme do Napoleão, é exatamente isso, minha mãe, nossa, que absurdo, falei, o que acontece no Twitter é exatamente isso, essa praça desse ódio, né, graças a Deus não tem a guilhotina, mas tá escalonando. Mas tem coisas piores, né, tem gente que tira a vida. Exatamente. Se fosse aquilo que a Choquei compartilhou, levou uma mulher a tirar a vida. Pois é. Exatamente. Ou seja, a gente tá tendo... O absurdo, né, o Supremo tem um inquérito que chama-se, né, autodenominado inquérito de fake news, e que já foi prolongado seis, sete vezes pra investigar um milhão de crimes diferentes, que não tem nada a ver com a origem do processo, e aí, quando o caso de fake news mais grave, que levou à morte de uma pessoa, acontece, o que aconteceu? Por causa de uma mentira. Por causa de uma mentira, o que aconteceu? Que ela falou que era mentira, o Whindersson falou que era mentira, a mãe dela pediu, pelo amor de Deus, pra tirar a notícia, e o cara debochou. Exatamente, não satisfeito em não tirar a notícia falsa, ainda mobilizou os influenciadores pra ir no perfil da menina, tirar sarro da menina que a mãe tava dizendo que ela tinha depressão. E não pediu desculpa até hoje. Não pediu desculpa até hoje, voltou ao normal, tá lá, cobrindo o BBB e... Tudo bem que cheio de... Vida que segue. Cheio de bote e de conta falsa comentando, vai lá também. Os caras só colocaram conta falsa. Mas, o Kim, antes de você ir embora também, a gente tem aqui uma polêmica, cara. Diga. A gente teve um cara aqui, que disse que você arregou para um debate com ele, Jones Manuel, falou que você não tem talento ou envergadura moral para debater com ele. E aí o Arthur se colocou como cavaleiro, como chama aquele cara aqui, o campeão, né? Pra colocar para lutar por você, e ele não aceitou o Arthur. Ele falou que ele quer você. Não tem problema nenhum de debater com o Jones, aliás, faço vídeos há dois anos. Ele mesmo admite que faço vídeos há dois anos, rebatendo o besteira que ele fala. Faz algum tempo que eu não faço, porque nunca mais vi nada dele. Acho que perdeu completamente a relevância. Acho que o pessoal da esquerda jogou ele meio para escanteio. Salvo engano, ele está tentando aí ser... Eu ouvi de alguém falar que ele poderia ser pelo UP, ou por algum partido menor aí ser pré-candado a prefeito de São Paulo. Qual que é o grande ponto? É um partido que não tem direito a debate. Porque no debate para a prefeitura, né? Primeiro que só é obrigado a participar... Você só é obrigado a chamar os candidatos de partidos que têm pelo menos cinco parlamentares, né? Então, no caso dele, ele não participaria. Se ele disputar a eleição, ele vai ficar de fora do debate. E o debate tem um ônus e tem um bônus. O bônus é você debater em quem é maior que você, e o ônus é você debater em quem você é menor. Se eu organizar um debate no ano eleitoral, do sujeito que é menor que eu, um tiro do meu pé eleitoral, que eu não preciso dar quando na legislação, eu vou debater com quem é maior do que eu, quem tem mais visibilidade do que eu. Ele quer debater, não tem problema nenhum de debater. Vamos debater depois da eleição. Vamos ver se ele ainda vai ter interesse de debater. Está marcado, então, depois da eleição, você topa? Está marcado aí com você, Vilela, ainda. Eu tenho problema nenhum de debater com ele. Para mim, é assim, é até meio ridículo, porque o cara é estalinista. O cara defende, a visão política dele envolve matar pessoas para impor a sua visão. Ele acha que eu tenho medo de debater com o cara assim? Pelo amor de Deus, eu tenho medo de debater com o ministro de Estado, eu tenho medo de debater com o ministro Supremo, eu tenho medo de debater com o senador, com o governador. Tenho medo de debater com o Jones Manoel, que é o estalinista de apartamento. A revolução dele... Soberbo, então, Kim, você está soberbo. A revolução dele, Vilela, para no Guardinha terceirizado no Supremo. Então, eu quero ver... Ele quer fazer a revolução? Beleza. O primeiro obstáculo da revolução do Jones Manoel é um cara terceirizado que trabalha ali na porta do Supremo. Ele tem família, ele tem filho e tal. O Jones Manoel está disposto a chegar lá e matar o guardinha terceirizado do Supremo? Porque se não tiver, acabou a revolução já no primeiro. Não chegou nem na polícia, muito menos no exército. Então, assim, o cara, porra... Eu tenho medo de debater com o estalinista, mas não pode de Deus. Aí vamos agora para o Arthur, que se colocou, falou assim, o Kim não pode, porque ele é candidato, mas eu não estou... É nóis, Jones. Seja homem. O Jones Manoel é o seguinte, cara... Ele colocou o cartaz lá, procura de um debate. Pois é, cara. O Jones Manoel é o seguinte, velho. Se ele fosse homem de verdade, revolucionário, pá, ele vinha aqui fazer um debate comigo, irmão. Porque é o seguinte, cara. Ele sabe, ele sabe, que debater comigo não é fazer videozinho no YouTube lá, só com a câmera dele, ou com os amiguinhos dele, Gaio Fato e a Neves. Falta o seguinte, o Vilela. Ele tentou tantos subterfúgios para falar que ele não tinha debate comigo, que ficou até ridículo. Então, por exemplo, primeiro ele falou o seguinte, não, olha só, eu não debato com o Arthur, porque esse sujeito, ele zoou o meu sotaque. Cara, você falou que eu sou um playboy vagabundo que tinha que arrastar minhas caras no asfalto, e eu estou aqui para debater com você. Tarado de Kiev. Tarado de Kiev. Então, aí, irmão, vamos debater. Só não me imputar crime. Me imputar crime, a gente vai para a justiça, como o Gaio Fato está também. Você pode ver que o Gaio Fato nunca mais falou nada de mim nesse sentido. E por quê? Porque tomou o lido do processo. Agora é o seguinte, de assédio sexual e turismo sexual. Então, beleza, vai ter que provar na justiça que eu sou criminoso. Agora, no caso do Jornos Manuel, depois disso, ele pegou e falou, não, não, não. O Arthur, ele fica com esses papos de debater comunismo versus capitalismo. Ele quer coisas mais voltadas a São Paulo. Irmão, primeiro que foi uma sugestão, justamente para ser aberto, para a gente poder falar do que for interessante. E segundo que é o seguinte, se quiser debater São Paulo, melhor ainda. Melhor ainda. Se tem um assunto que eu domino, que eu gosto, é isso. Jones, estou no mesmo programa em que você esteve. A gente debate... Você quer debater o quê? Vamos debater o orçamento de mobilidade urbana na vírgula. Bora. É, ele queria falar sobre os programas de São Paulo. Vamos falar sobre plano diretor. Eu lembro que ele usou bem essa expressão. Vamos falar de plano diretor. Eu adoro esse debate, cara. E outra coisa também. Ah, não tem debate, é muito baixo nível. Eu vim aqui com o Orlando Silva, relator do projeto da Fake News. Debate de alto nível. Debate de alto nível. O projeto morreu naquele dia. A gente coloca tempo para cada um falar. Sim. A gente coloca regras. E eu invento uma regra nova aqui. Não, o debate do Vilela é tranquilo, mano. Ah, imagina. Pera aí. A gente viu aí o Paulo Kogos. Pera aí. Corta a câmera dele. O que? Você está me atrapalhando. Pera aí. Tem debates. Não, pera aí. Só não pode, pô. Qual foram os únicos... Os dois únicos debates que deram merda? O Nicolas com o Nando e o Kogos com o Nando também. Quem que estava nos dois? O Nando. O problema é o Nando. O Nando aparece. Tranquilo, pô. Ele veio o tempo certinho de cada um para dar um soco na cara do outro. A gente já fez mais de 40 debates aqui. Os dois únicos que deram problema. Estava o Nando morreu. Mas deve ser com mais visualizações. Com certeza. Mais um. Olha o problema do Vilela. O sorriso de... Ah, Nando, Vilela. Numa delas, o Nando não estava nem convidado. O Kogos falou, vem aí se você... Aí ele veio. Não, eu estava só vendo, assim, o Vilela. Ah, não, muito ruim. O negócio de violência, não sei o quê. Porque... Mano, nesse debate que estava o quebra-pau, eu vi o cifrão no olho do Vilela. Mas qual deles? Não, não. O do Nando e o do Nicolas, eu estava morrendo de medo. Não, não. Esse você estava se cagando. Pô, tinha três caras aqui. Não, você estava se cagando porque você estava com medo de entrar em... De tirar o cenário. Não, sabe se os caras estavam armados. Tinha três caras de cada um aí. Isso faz que eu tenho. Estava com medo de sobrar para você. Agora, o do Paulo Kogos com o Nando morreu. Não, não. Do Paulo Kogos eu me diverti. Eu me diverti. Mas como vocês querem levar a sério um debate... Aquele foi o entretenimento de qualidade. No começo do debate eu falei, espero que seja um debate de baixo nível, que fique histórico. E eu só quero diversão. Não, diversão. Não, diversão. E foi o que rolou. Mas esses debates mais sérios, você já fez aqui alguns também. Tabata já fez. Foram debates religiosos. Tivemos um debate de psicologia agora, ciência ou psiosciência. Na sexta-feira foi demais. Então, fica aberto o espaço para o Jones e com o Arthur. Só vê se você pode cair. Fica mais um pouquinho aí que eu tenho mais uma pergunta. Eu tenho mais três minutinhos aí. Então, vamos ver as redes sociais. Vamos pegar uma pergunta do chat para ele, então, Paquito. Como que está a pesquisa da prefeitura? Você está mal ainda, hein, Kiki? Como que você está? Está bem pra caramba. Está bem mal. Não, espera aí. O último mês que eu vi... Estava atrás da tabata. O Arthur começou com um. Eu estou começando com oito, pô. Bom, e qual está como? Eu acho que está 32 bolos. Acho que o Ricardo Luiz está 25. Aí, depois, acho que o Tabata está 12. E eu, oito. E aí, Marina Helena, dois. E acho que é isso. O último foi isso. E qual que é a estratégia aí? Porque você tem que tirar voto de quem? Não, primeiro, eu preciso vencer o desconhecimento. Dos quatro, eu sou com maior taxa de desconhecimento. Eu tenho 65%. Cara, mas a Tabata e você não são mais ou menos a mesma coisa? Como assim eu e a Tabata são mais ou menos a mesma coisa? Ué, desconhecimento. A galera conheceu vocês. Não, não. De nível de desconhecimento. Você acha que a Tabata tem muito mais espaço na grande empresa? Cara, a Tabata apareceu na Globo. Ela está na Globo toda semana. É? Não, imagina. Você vê em todas as pesquisas internas e externas. O meu índice de desconhecimento é o maior de todos. Desses quatro. É de 65%. Então, o primeiro ponto é, estando na TV, tendo o tempo de televisão, pô, devo ter pelo menos dois minutos na televisão. Estou no partido grande. Estou no partido agora com uma estrutura maior. Começando também com mais intenção de voto. O Arthur começou em 2020 e é uma situação absolutamente desfavorável. Foi 0,5%. E o que mudou? Não, tinha a campanha minha, pesquisa minha, que dava 0,5%. Teve uma pesquisa que me deu menos de 1% e deu para a Vera Lúcia do PSTU 2%. Então, eu falei, mano, essa mulher é uma... E a última, na urna só. Sabe quando que virou a chave? Quando abriram a urna. Quando abriram a urna. A última pesquisa... Teve uma boca de urna, que deu 2,5%, 3% para mim. Aí eu fiz 10%. É, eu estou falando, cara. Então, assim, até a última semana, a gente nunca teve nenhuma pesquisa do Arthur com 8%. Toda a pesquisa do Arthur era mais otimista, acho que deu 2,4%, 3%. Eu vou falar, para quem está aparecendo com 8%, é porque não está dando para disfarçar que ele está maior que isso. Eu duvido que ele tenha 8%. Duvido que ele tenha 8%. Ele tem muito mais. Nossa, o Arthur nunca teve 8%. Nunca tive 8%. E fez 10%. Então, ficar mais conhecido, falar das suas ideias. É, participar de debate, que eu acho que é o principal. E rodar a cidade, que eu já tenho feito. E no ano passado, eu viajei muito também para reuniões com prefeituras e com governos federais e estaduais para trazer o que tem de melhor no mundo para a cidade de São Paulo. Então, eu estive em Portugal para falar sobre urbanismo. Estive em Israel, três semanas antes do ataque, estava na prefeitura de Tel Aviv discutindo sobre política de segurança. É, quando a gente estava na Polônia, você estava em Israel. É, é verdade. Você estava com o Igor, né? Eu lembro. Então, eu estive em Israel e Singapura para tratar sobre, tive uma conferência dos países do Sudeste Asiático para falar sobre como eles profissionalizar a mão de obra, também trazer esse programa para a cidade de São Paulo. Semana passada, eu estive também com o Claudio Lautenberg, que foi secretário de saúde, presidente do Einstein, presidente da Conib, e também escutando sobre os projetos deles e as contribuições deles para a parte de saúde do meu plano de governo. também com a Zena Latifi, que foi secretária de Estado também, escutando as contribuições dela sobre economia para o município. Então, é isso. É a mistura de... Para mim, eu tenho confiado e trabalhado muito no meu plano de governo, assim, de que de fato é o que está no estágio mais avançado de todos os pré-candidatos. O Arthur sabe, né? A maior parte dos planos de governo, que o galera protocola o TSE, é cartinha para o Papai Noel. Ah, como que você vai melhorar a educação? Vou construir mais escola. Como você vai melhorar a saúde? Vou investir em médicos. Então, assim, é um negócio genérico, aberto, que não quer dizer nada. Estou trabalhando num plano objetivo, prático, técnico, justamente para chegar no debate com o melhor plano e mostrar, gente, é o seguinte, vocês querem solucionar a situação calamitosa que a gente está vivendo hoje, que você não pode andar com o celular dentro do carro, porque quebra um vidro e leva o seu carro embora? Nós temos um plano concreto para segurança. Estava com... Nessa última semana também, São José dos Campos conhecendo o centro de segurança e inteligência deles, que tem, pô... É bem interessante, vale muito a pena conhecer. Eles têm um sistema de 1.200 câmeras de alta definição, com um zoom enorme e reconhecimento facial, que se você acaba de sofrer um assalto, você liga para a polícia e fala, olha, foi um cara de camisa azul, bicicleta e mochila. O cara coloca lá no sistema, camisa azul, bicicleta e mochila. Aparece todas as pessoas na cidade de camisa azul, bicicleta e mochila. E aí o cara filtra pela região em que o sujeito foi assaltado, vai lá e pega o cara. Eles diminuíram em 80% o número de roubo, de roubo com esse sistema, porque basicamente não tem como você roubar sem ser pego. E eles têm uma integração com o sistema Cortex, que é do Ministério da Justiça, então eles já pegaram gente perseguida pela Interpol, que eles conseguem reconhecer. Quando o cara passou para São José, lascou, ele é reconhecido e ele é pego. E integrado também com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Então, pessoas de outros municípios também, cometeram crimes em outros municípios, manda para as características de São José, o cara consegue pegar lá. Essa tecnologia a gente pode implementar na cidade, sem essa desculpinha de que a segurança é só do governador, o prefeito não tem nada para fazer com a segurança. É um escandal, pô. Várias cidades do interior do estado de São Paulo estão com uma segurança muito melhor do que a capital, estão com os indicadores melhorando. Porque é a mesma polícia civil, é a mesma polícia militar, é o mesmo governo do estado, estão votando trabalho de prefeitura. Então, acho que essa é a principal, estou falando dela, porque a principal bandeira, na minha avaliação, tem que ser a segurança pública, porque é o que mais preocupa a gente que está morando na cidade de São Paulo hoje. E isso, e miséria e saúde, acho que são três dos principais temas da eleição, que eu tenho me debruçado mais. Então, meu foco tem sido bater muito nessas teclas. Fechou. Kim, obrigado demais aí. Se você conseguir fazer suas coisas e depois voltar só no final para dar um tchau, volte. Se não, já dá tchau agora. Fechou. Então, vou dar um tchau preventivo, então, aqui. E depois chama o pessoal aí. Não consiga voltar aí. Um abraço. Muito obrigado, Vilela. Espero que você me chame no momento em que eu possa ir até o Inteligência Limitada e até você. Já topou o debate, então? Já. Ué, claro. O debate eleitoral? É. É claro. Então, fechou. Já antecipadamente. Isso eu serei o primeiro a chegar ainda. Ok. Fechou, então. Então, um abraço aí. Até mais. Bom programa aí para vocês. Valeu, valeu. Falou, Kim. Então, Kim já topou o debate. Já temos mais dois que toparam. A gente confia depois. A gente não sabe se pode falar, mas já toparam também fazer o debate aqui. E vai ser legal, né, cara? A gente tem um palco de podcast servindo para esse tipo de discussão, né, cara? Eu acho muito que não é a mídia tradicional. Também é importante, né? Porque a pauta, a Prefeitura de São Paulo pauta o debate. Nossa, agora pode tirar, né? Que alívio. Dá um alívio, né? Meu Deus. Que alívio. E eu fazia primeiro o podcast inteiro. Nossa, que delícia. Nossa, parece que o mundo existe. O debate de São Paulo pauta o debate nacional, né? Nessa eleição, que é uma eleição municipal. Então, é importante. Pois é. Mas essa eleição, antes de a gente falar, tem muita gente aqui no chat falando do auxílio emergencial. A gente vai falar isso também. Calma. Dama do auxílio emergencial. Dama do auxílio. Assim, a galera, pelo menos, que faz arte ali é boa. Mas antes, só queria a visão do Arthur, que está de fora também o seu, sobre essa disputa da Prefeitura. A gente tem o Boulos e tem o atual prefeito. Quem são esses caras e por que você acha que eles dispararam na frente? Vamos lá. O Boulos é o seguinte. O Boulos se associou com a Marta aqui. Sim. O Boulos faz parte do que a gente chama de catedral. O que é catedral? Catedral é quem manda hoje no mainstream do país. O Boulos faz parte da turma que domina a mídia, que domina a academia, que domina as artes. Então, gostar do Boulos é cool. O cara nem sabe quem é o Boulos. Cara, eu fui na Paulista esses dias, faz aquele change my mind, né? Você põe uma barraquinha e vai perguntando. Tinha cara lá com o boné da MST, irmão. Por que você tá com esse boné aí? Ah, pelo meme. Mas o que faz o MST? Ah, não sei. Eu uso pelo meme. O cara nem sabe o que é o MST. O cara nem sabe o que é o MTST. O cara nem sabe. Ele gosta porque... Ah, o artista que eu gosto falou que eu tenho que gostar do Boulos. Então, o Boulos, ao meu ver, ele já está no segundo turno. Quem é que vai tirar a Prefeitura do Boulos? E aí eu deixo um questionamento genuíno aqui, pra quem tá assistindo. Você pode até me xingar. Eu não gosto de você, que você xingou o Bolsonaro. O Bolsonaro tá apoiando o Ricardo Nunes. Você acha que o homem de direita, pra enfrentar o Boulos, é o Ricardo Nunes? Você olha e fala assim, não. O cara que merece meu voto no primeiro turno em São Paulo, é um cara que representa minhas ideias, é um cara que é verdadeiramente conservador de direita, é o Ricardo Nunes? Ah, mas era a secretária dele. O cara que tá fazendo a coisa mais velha que existe na política, que é o seguinte, o cara aumenta imposto, cobra pra caramba, arrecada, quando chega no ano eleitoral, ele sai asfaltando na cidade. É a coisa mais velha que tem pra se fazer na política, é isso. Ó, na véspera de eleição, eu faço um monte de obra superflua, pra dizer que ó, como eu tô trabalhando, ou como a cidade virou canteiro de obra. A gente vai cair nisso de novo? Então assim, eu acredito de fato que a gente tem que usar o exemplo de São Paulo, pra colocar alguém no executivo do terceiro maior orçamento do Brasil, alguém que vai dar o exemplo pro resto do país. Entendeu? Então o que eu peço às pessoas é, pesquisem antes. Não tomem sua decisão, porque, pô, pra quem que tem que votar? Ah, vai nesse mesmo. O voto de máquina do Ricardo Nunes, é um voto que não vai cantar, o cara tá cheio da grana. Tem fundo eleitoral, tem tempo de TV, tem dinheiro pra caramba pra sair fazendo obra pra um monte de vereador apoiar ele. Mas ele não é um cara muito conhecido, né? Exatamente, mas ele tem a máquina, a máquina em São Paulo, meu, é muito pesada. A máquina em São Paulo é muito pesada. Nós vamos cair nessa de novo? Aí vai ficar pro eleitor paulistano saber. Você vai querer fazer o quê da sua vida? Você vai querer... Você olha pra cidade e fala, não, eu acho que a cidade tá de boa. Eu acho que a Cracolândia, do jeito que tá, o prefeito tá fazendo tudo que ele pode. Se você acha isso, irmão, beleza, eu não acho. Eu acho que a gente tem que chutar o balde. Mas tem que fazer um negócio completamente novo. E quem vai tirar o bolo de lá? O senhor carisma Ricardo Nunes? Ah, pelo amor de Deus. E essa pesquisa me assusta um pouco. Eu fiz uma enquete na Paulista, falei assim, gente, quem é o prefeito de São Paulo? Na boa, assim. Ninguém sabia, Felipe? Ninguém sabe. Se eu colocar um carômetro, te ajuda? Fiz esse vídeo, assim, genuíno. Tute. E aí eu coloquei o vídeo, assim, eu coloquei... Sabe quem é o prefeito de São Paulo? Fala o nome. É, Ricardo Kassab. Ricardo Kassab. Falador. Eu fiz um carômetro. Eu falei assim, um carômetro te ajuda? Aí tinha o presidente do Corinthians, tinha o homem de ferro, tinha o Ricardo Nunes e o... E o Rodrigo Garcia. Falei, quem é? Sabe quem ganhou? No carômetro? Quem? O presidente do Corinthians. E o segundo foi o Rodrigo Garcia. E assim, claro que o homem de ferro ficou em quarto, porque você me falou assim, ah, esse daqui é o homem de ferro. E o Ricardo ficou em terceiro. Então, assim, me surpreende muito essa pesquisa. Eu tô surpreendendo ele estar na frente, assim, né? Porque ninguém conhece, né? Não é porque não foi eleito, né? Ele foi vice, né? Ele foi eleito como vice. Então, ninguém apertou ali na urna a carinha dele. Então, eu acho essa pesquisa, primeiro, um pouco estranha, visto que as pessoas não conhecem. Eu tô muito cedo ainda, né? Todo mundo vai no rosto e fala assim, quem é o prefeito? Ninguém sabe, nem o carômetro, nem o nome, enfim. Então, isso me surpreende. E também, realmente, essa parte que o Arthur colocou, né? São Paulo tá um caos, né? Pra quem é de São Paulo, quem mora em São Paulo, vive em São Paulo e circula em São Paulo, é um caos. E nem essa obra de asfalto tá dando certo, né? A gente fez um vídeo lá. Por quê? Em frente à minha casa, mano. Os caras vão fazer asfalto. Eles não têm capacidade de fazer duas coisas. A primeira é comunicar. A Sabesp e a Enel, ou quem quer que seja, vocês precisam fazer alguma coisa no subterrâneo aqui? Porque nós vamos asfaltar. Não. Primeiro eles asfaltam. Ah, agora chama a Sabesp pra quebrar o asfalto novo. Ah, não. Vai ficar remendado já. Só que pior. Tem as bocas de lobo. É. Os caras conseguem fazer um desnível da boca de lobo maior do que um buraco. Os caras conseguem construir um buraco novo. Aí você vai conversar com as pessoas, Vilela. Os caras falam, ah, mas é Brasil, né? Irmão, eu não aceito menos que isso. Assim, não dá, bicho. Não dá, não dá. Ou a gente entende quem somos nós. Ou a gente fala, meu, eu não admito isso. Ou então a gente vai continuar essa porcaria, irmão. Tem jeito, bicho. Que isso? Cracolândia aumentou 40%. Eu estive na Cracolândia com 15 semanas passadas. Eu não sei se alguém realmente... Aumentou 40% quem? O número de usuários. E assim, é horrível de ver. Porque uma coisa vem na televisão, uma coisa assim, de verdade... Quem já passou lá não tem ideia. Quem passou lá, sim. É uma coisa... E essas pessoas... Eu tava na Santa Efigênia quando a galera tava invadindo lá um dia. Semana passada, saquearam, né? Eu conversei com um comerciante ali. Aquela rua, tudo pra locação. Então assim, morreu o centro ali de São Paulo, aquela parte. E aquelas pessoas... Tem que fazer alguma coisa por elas também. Todo mundo, ai, mas... Tadinho. Sim, exatamente por elas. Elas não respondem por elas. Mulheres ali, sei de fora. Elas não respondem mais. Então, de fato, tem que fazer... E aumentou 40%. Pô, que ação é essa na Cracolândia que aumentou 40%? A gente pode falar do senhor Júlio Ancelotti, inclusive. Vamos falar o seguinte. Deixa eu colocar o contexto aqui. E só pra fechar São Paulo? Não, e vamos deixar pra depois que a gente entrou em casa. O que você preferiu? Só pra fechar São Paulo, então assim, além, claro, nível de assalto aumentou, quase 50% também, questão de saúde, déficit de exames, um monte de obra parada. Assim, obra parada é uma coisa que não só tem dinheiro em caixa, mas a obra não é executada e ela é parada. Então a gente fiscalizou bastante esses dias. São Paulo tá literalmente largado. Então, só pra fechar essa questão, de um lado tem o Boulos, e claro que o Boulos ali cria do Lula, então, nitidamente, um candidato que, agora ele falou, tá no segundo turno sim. E do outro lado tá o Ricardo Nunes, que teve três anos, ele teve o mandato todo, né? Porque infelizmente o Bruno morreu bem no comecinho. Então, ele teve o mandato, não foi... Ah, pegou agora. Não, ele teve a prefeitura inteira pra fazer alguma coisa. no último ano, ele tá fazendo, aliás, falta de cosmético, porque é uma coisa que sai com água e sabão. Enchente também, em São Paulo, você não consegue andar quando em São Paulo chove. E tem o que, então, enfim. Auxílio ou caracolante? Fala do auxílio. Fala do auxílio. Porque a gente não foge de raia aqui não, velho. É, vamos lá. Só em relação ao padre e às perícias, né? Sim. A gente vai entrar com um cara que a gente tem um vídeo. Vai ter um vídeo dele, né? Tem um vídeo dele, parece que vocês me falaram. Que é do perito, que é contra a perícia. Sim. Eu quero... Essa história eu quero contar com calma. Tá bom, então vamos lá. Amanda, por que dama do auxílio emergencial? Pois é, então. Como surgiu isso? Olha, vou te contar. Eu vi no Twitter. Eu falei que é a primeira vez na vida que a gente tem que provar que é pobre, né? Que geralmente a gente tem que provar que é rico, né? Só uma coisa. Pra você pegar um cartão de crédito. Só deixa eu... Lá vem, lá vem. Já sabe. É loira. Já sabe. Levantou a boa. Levantou a boa. Levantou a boa. Mas eu tô longe. Loira, pobre. O que que a gente pensa logo de cara? Pois é, mas eu tô longe. Você tá à frente do comediante, como é que você me fala? Loira, pobre. Não, assim... É fácil. Não é. É um meme. É um meme mesmo. Tá bom. Mas o que que rolou? Bom, vamos lá. Não, eu falei. Primeira vez na vida que eu preciso provar que eu era pobre. O que aconteceu? Bom, assim, eu tô sofrendo uma série de cancelamentos assim, né? Em massa. Começou com o crópede e aí depois teve essa questão... O que o lance do crópede? Do crópede, que eu fiz um vídeo falando que imagina meu namorado usando o crópede e todas as páginas de fofoca me cancelaram. Falando que eu como assim, que eu não gosto de homem de crópede, enfim. Crópede é o que? É uma camisa mais curtinha? É uma camisa curtinha. Ainda bem que acho que a Insider ainda tá vendo ali a camiseta toda bonitora, tal. Não é a linha crópede. Você fez meio na zoeira e a galera... Foi um vídeo exatamente assim. Porque saiu uma pesquisa falando que mulher ia achar mais bonito o homem de crópede. Eu falei, pelo amor de Deus. Você imagina, eu chego em casa e meu namorado pegou meu crópede e se maquiou. Falei, é absurdo, tal. Enfim, onda de cancelamento. Beleza. Aí, outro cancelamento... Foi a pichação da tua casa. Foi a pichação da minha casa que foi por conta do endereço vazado. Aí, semana retrasada, começou a sair. Não porque ela pegou auxílio que ela foi e falou e falei, gente, o que tá acontecendo? Não, porque em 2000... É, porque em 2020 você pegou o auxílio emergencial. Sim, peguei. Qual o problema? Só que o que eles não imaginam... E uma página fake, primeiro, né? Isso é importante colocar que começou isso no Twitter com uma página fake falando, olha ali, ó. A Patricinha pegou auxílio. E eles vincularam ainda com uma foto do médico. Mas qual é o lance? Eles imaginaram, né? Ah, ela é bonitinha, loirinha, tal. Pegou auxílio, mas não precisava. Eu falei, gente, realmente, eu peguei auxílio. Eu, com a maioria dos brasileiros que faliram na época da pandemia, eu tinha uma empresa com a minha mãe, a empresa teve que fechar a minha única fonte de renda. A gente transformava... Olha que empresa de coisa de rico. Vai lá, fala pra ele. VHS em DVD, rolo Super 8, foto, transformava. Tava fadado, dá errado isso, você sabe, né? Sim, mas eu ainda tinha um público. Você tem fita em casa? VHS? Devo ter, mas... Viu, ainda tem o público, ó. A gente recuperava. Sério? Viu como eu ainda tinha cliente? Mofada, detonada. Mofada, a gente recuperava. Eu prefiro que não recupere, viu? Porque deve ter umas coisas... É, eu tive que recuperar as fotos aí do Arthur. Passava pra DVD... Passava pra DVD, pen drive, HD, rolo Super 8 também. Também? Só que na pandemia, tem que fechar, tem que fechar a empresa. Eu e minha mãe fechamos e a gente não tinha outra fonte de renda. E de fato, peguei o auxílio, como a maioria dos brasileiros, super legal ali. E nunca escondi, gente. Mas você era contra? Você tinha discurso contra? Nada. Inclusive o que... Porque falam assim, ah, ela era contra ou não? Não. Deixa eu falar uma coisa. Uma falácia, né? Tem muita gente que acha que ser liberal... Ai, vocês não podem ser a favor do Estado. Não, peraí, peraí, irmão. Esses programas que estão o programa de auxílio, ele é um programa liberal. É? Se você pegar o livro do Milton Friedman, Livro para Escolher, que foi escrito antes da gente nascer, ele já dizia ali, o imposto de renda é negativo. Tanto que a gente até zoava o Suplicy com o Renda Minha, e falava, pô, a gente concorda com o Suplicy. É mesmo? A gente concorda. Então, isso é desde o começo do MBL. O que a gente discorda é aumento de auxílio, seis meses na eleição. Aí não pode. Ó, vou criar um auxílio de dois mil reais para podcast. Eleitoriano. Beleza, isso não pode. Agora, a gente sempre falou do Bolsa Família. Olha, o Bolsa Família é um programa necessário se tiver a porta de saída. Então, mas o pior de tudo é que você não falou o pior. O pior é que eles pegaram uma foto da Amanda... Calma, é que você está aceleradinho para falar do padre. Vou chegar lá. Meu, isso é muito... Isso é uma fake news mesmo. Os caras fizeram uma fake news literal, bicho. Então, assim, primeiro, a gente não é contra. Na época, o Kim votou a favor disso. O Kim falou assim, não, de fato, está aí a bolsa, tem que dar, porque as pessoas realmente estão precisando. E eu realmente fiz o uso do auxílio emergencial com começo e fim. Acho que eu peguei, sei lá, de fevereiro a setembro, enfim, até eu conseguir ali ter a vacina, a gente conseguir estabilizar novamente. Tudo bem, peguei. E na época, eu até era pré-candidata a vereadora e eu não falei nada, nem prêmio BL, nem nada. Enfim, falei, né, eu fiz minha campanha na época ainda sem dinheiro ali, ferrada. Parei a prestação da minha casa, perdi meu carro. Tinha um carro super luxuoso, também tinha um Cliozinho que o consórcio levou porque eu não paguei. Então, assim, foi uma época que eu realmente estava quebrada, assim como metade do Brasil e peguei o auxílio. Não tem problema nenhum. Só que eu provei isso. Eu falei, gente, realmente, olha, é pra falar? Só que eu nunca me vitimizei disso. Ah, é porque eu sou mulher. Ah, é porque só eu e minha mãe. Porque... Não, eu fiz lá, fiz minha pré-campanha, fiz minha campanha pra vereança, não usei dinheiro público, ainda assim, sem dinheiro, abri mão do fundo, não usei nada. Fiz bonitinha. E aí, eles começaram a tentar cavar. Depois de cinco dias, soltaram uma foto e ia no México. porque eu postei em 2020, falando assim, aqui, ó, a dama... Aí fizeram um meme. Até assim, a galera vou... A galera que faz arte deles, assim, ó, elogiar, porque o memeiro deles, eles fizeram uma arte muito legal, eu com um checão, assim, a dama do auxílio. E pegaram uma foto minha do México de 2020 que eu postei como TBT da Virgem de Guadalupe. Eu sou católica. E tava escrito o DPT? Tava escrito assim, ó, o dia que eu fui visitar a Virgem de Guadalupe. Só que essa foto tava no meu Facebook, ainda bem que tava lá no Facebook. Tinha prova, então. Tinha uma... Era uma pasta que chama assim, o que sobrou do Orkut. Essa foto é anterior ao Instagram, anterior ao Facebook, tava lá o que sobrou do Orkut. Foi em 2010, quando eu morava no México, que eu morei seis meses no México, quando eu era bailarina de um circo. Isso aí também é uma história muito louca. É uma bailarina de um circo. Meu. Quando eu trabalhei lá em 2010 no México, e eu fui realmente na Virgem de Guadalupe e postei como TBT de 2020. Só que, olha a rede de fake news, né? Como eles tentam realmente destruir a reputação. Então, assim, pô, vamos nela. Achamos aqui alguma coisa. Meu Deus, a Amanda pegou o auxílio. Sim, peguei. Mas você usou pra ir no México. Aí eu, gente, calma, mas essa foto... Só que nisso, veio uma rede de ódio gigantesca. E todo mundo começa a falar, meu Deus, você pegou o auxílio pra ir pro México e tal. Então, enfim. É... Olha lá, essa foto. Essa foto. Gente, assim, nitidamente, olha a minha carinha, né, gente? Não é por nada, não, mas eu acho que não foi em 2020. E esse pastor Mala é a fake que você falou? É um perfil fake. É um perfil fake, inclusive, que não existe mais, né? Tá. Caiu. E você imagina de quem tá por trás ou quem pode estar por trás? Porque... Então, só que assim, quem tá... Não dá pra saber exatamente, né? A gente tá... Mas dá pra ir atrás, né? Sim, mas assim, até provar que o focinho de porco não é tomada, você apanhou ali um monte. E aí, a rede do ódio começa ali no Twitter e vai pro... E vai pro Insta. E vai pra vida real, como foi no caso da menina. Então, é isso que eles tentam. Eles tentam, assim, espizinhar e derrubar, até você falar assim, ó, já deu aqui pra mim. Porque eles começaram... Mas o problema é que fica isso daí. Fica que você é rica, que você foi pro México com dinheiro emergencial. É isso que fica. Aí, até você provar que não, foram no perfil da minha mãe pra falar do auxílio. Então, enfim, eles tentam destruir de toda forma. Mas, enfim, até obrigado, Pastor Mala, por recuperar uma foto tão bonitinha que eu tava aí com o auge dos meus 20 aninhos. Sim, a gente tá... Claro. Pra tentar, de alguma forma, ter uma resposta, né? Ainda bem que o X... Ah, o X depois colocou. Sorte que o X faz ali embaixo falando que era uma... Era uma nota. Deu uma nota da comunidade referente a essa foto. Tem alguma pergunta sobre o que a gente já falou antes de ir pro assunto aqui com o Arthur ou o Paquito? Eu acho que sobre o que a gente falou, talvez não tenha... Eu tinha uma pergunta pro Kim. Ah, isso ficou claro. Então, em nenhum momento você foi contra o auxílio emergencial. Não, nem Amanda, nem MBL, nem... O Kim votou a favor, inclusive. Porque estavam falando isso. Não, é porque confundiram com a PEC... Com a PEC e Camicas. Isso é outra coisa. Uma coisa é o auxílio emergencial. Vamos lembrar. O auxílio emergencial do Bolsonaro não era os 600 e poucos reais. Era 200 e poucos, se não me engano. O Congresso aumentou pra 600 e poucos. E o Kim votou a favor. Os brasileiros precisam. Os caras fazem fake news assim, cara. O MBL é contra o auxílio emergencial. Não, mas o Kim votou a favor. A Amanda pegou o auxílio pra ir pro México. Não, mas a foto é de 2010. Então, assim, é muita fake news. Não, mas a Amanda é rica. Mano, ela perdeu um carro pro banco, bicho. Ela perdeu um clio pro banco. Depois ela parou de pagar a apretação da casa dela porque ela tava sem dinheiro. Então, é muita mentira em cima de mentira. Só que, de novo, isso aí não vai sair na Choquei, né? Não vai sair na Choquei. Ai, a Amanda entregou tudo nessa lacrada que ela deu aqui contra... Não vai, a gente não vai. Não vai sair na Choquei. Então, infelizmente, a gente tem as nossas redes somente pra desmentir o que, na verdade, tem dado bastante resultado. Porque a galera, de cara, falou, não. Realmente, não tem nada a ver. Isso aqui é uma fake news assim, explícita, né? Fala, Paquito, o que você ia perguntar? Tinha uma pergunta aqui pro Kim. Não sei se vale muito eu ler aqui. Não sei se ele vai voltar depois. Mas a galera tinha perguntado quais são os principais oponentes da Prefeitura de São Paulo e por que ele seria a melhor escolha. Não sei se vocês... Ah, a gente falou um pouco disso. A gente já falou. É que ele não presta atenção. Aí o mesmo cara que mandou isso aqui, que é o Ego Sirius, ele perguntou aqui. Kim, Amanda e Arthur, por qual motivo a esquerda ataca mais vocês de quase morte do que atacam os bolsonaristas? Vocês acreditam que a esquerda vê vocês como algo mais destrutivo pra eles? Com certeza, cara. Porque é o seguinte, vamos lá. Tem uma diferença de ataque. Eu não vou nem ficar aqui desenterrando o Bolsonaro pra ficar falando mal dele, mas eu acho que existe uma diferença fundamental no bolsonarismo e no MBL. O bolsonarismo foi um movimento que orbitou a popularidade de uma figura. Então o Bolsonaro sempre foi uma pessoa... De 2013 pra frente ele começou a ficar gigante nas redes, né? Com aquele jeito dele de falar as coisas espontâneas e tal e representou o que muitos brasileiros tinham no coração. E essa popularidade gigantesca fez com que gerasse uma rede de pessoas em volta, né? Numa órbita dessa popularidade. Quando essa popularidade não deu resultado ou decepcionou, toda essa galera ficou meio que num limbo, né? O MBL é diferente. O MBL é um projeto estruturado de baixo pra cima que eu acho que um dos maiores sintomas que a gente pode ver a diferença foi o meu áudio, né? Eu acho que quando eu mandei o áudio talvez eu tenha... Na época eu fosse a figura mais popular do MBL, né? Eu mandei o áudio e o MBL continuou crescendo, independente de mim. Então não é um projeto que fica orbitando uma hora a um, uma hora a outra. Não, nós somos um conjunto de pessoas que temos uma missão e nós temos um projeto que vai em cada cidade, em cada estado buscar o problema de lá, não sei o que lá, pra fazer algo estruturado pra gente ver onde a gente vai chegar, né? Então não é... Puta, tem um cara popular aqui todo mundo puxando o saco dele e tal. Então eu acho que essa diferença estrutural nos nossos movimentos fazem com que a gente tenha uma resiliência maior a essas tempestades. E eu acho o Bolsonaro gigante, cara. O Bolsonaro, ele ainda é bem maior do que o MBL. Só que o bolsonarismo é um movimento decrescente, né? E o MBL é um movimento ascendente. Nós estamos numa ascensão nesse mundo. Então eu acho que é... Eu acho que é isso, né? E eu acho que ser alvo dessa galera só mostra que a gente tá no caminho certo. Você ser alvo de todos esses lixos, essa nojeira, né? Como eu te falei, Choquei, Globo, Folha. É bom que a gente seja alvo desses caras porque mostra que a gente tá incomodando quem a gente realmente quer incomodar. Ah, o Gugano Black vai vir aqui e ele foi antes que deu o RG. Nós vamos falar dele ainda. Ah, vamos falar dele. Opa, quero falar dele agora. Opa, você que manda. Ele tá aqui, quinta, né? O que você quer falar com ele? Vamos lá. Aí tem a ver com a história do Julio Ancelotti. Então vamos mudar o contexto primeiro. Você quer mais uma pergunta ou a gente já muda? Tem mais. Tem um vídeo aí. Do quê? Calma. Esse é o vídeo do cara falando contra a perícia. Ah, mas aí já entra no assunto do... Tô falando antes de a gente entrar nesse assunto. Acho que não. Bom, eu trouxe o BO também, enfim, se quiser... O BO do quê? Da minha casa, da última vez, até, enfim... Pode mostrar? Pode, pode mostrar. O que é o lance aqui? Falando o quê? Enfim, só trouxe o BO porque, assim, que falaram também... Falaram que foi armado. Outra fake news. Falaram que foi armado. Colocaram lá que a perícia não era perícia porque não estava uniformizado. Então, assim, tudo que eu faço... Eu falo, gente, é impressionante. Falei, daqui a pouco vai vazar o meu exame de sangue aqui. Vão falar, Amanda, porque você está com colesterol. Assim, mentira, não estou. Mas, assim, tudo que eu... Cada passo que eu faço, eles entram e tentam tirar a legitimidade. Então, falei, gente, eu tenho que andar com o BO. Porque, assim, não, não foi, não. Eu falei, eu mandei o tweet pro The Hit. Falei, aqui, deixa. Estão falando até que a perícia não era perícia. Então, assim... Se o The Hit também depois quiser entrar aí, é só chamar ele, tá? Mandei mensagem, quero agradecer. Prontamente já mobilizou todas as polícias. Polícia civil, polícia militar. Fizeram uma investigação até três horas da manhã na minha casa. Eu até... Estou até sem casa ainda. Tive que trazer aqui a lembrancinha pra você. Tive que pegar lá no meio da mudança, enfim. Mas é... É recorrente. A galera falando, então, que é tosca que foi inventado. Foi armado. Falando que foi armado. A polícia já saberia se fosse armado, né? Não, mas é óbvio, assim. A gente tem imagem. Eu até falei pro The Hit. Não, só posso mostrar a imagem da invasão? Porque deu pra pegar certinho, assim, a cara dele. A gente falou, melhor não, porque vai que acho ele na rua e porque a polícia ainda não encontrou. Aí fazem alguma coisa, eu que vou ser a culpada. Não, não, tem que primeiro passar pra polícia e eles... A polícia tá com a polícia. Faz a investigação. Toda a investigação, pegaram a digital, enfim. Então, tá lá com a polícia também e eu realmente... E onde entrou o Guga nessa história? Não, calma. Guga noblar é isso daqui. Não, mas ele deu... Ele deu a imprenha, né? Sobre isso, né? Falando que era mentira? O que ele falou? Não sei não. Vamos lá, então, Arthur. Acha aí o tweet. Vai lá. Você quer dar o contexto? Não, você dá o contexto. É que assim, a história é longa, eu quero contá-la com calma pra todo mundo entender. E a gente tem o vídeo do perito que é o Gaziro e tem os outros peritos. Antes de chegar na nojeira que nós vamos falar aqui, eu vou contar a história pra vocês entenderem exatamente de onde vem a briga com o Júlio Nancelote. Antes de mais nada, a gente tem que pôr uma coisa na cabeça. O Júlio Nancelote não é um senhor que só pensa em fazer caridade pras pessoas. Ah, ele é só um cara querendo dar ali comida pra quem tem fome. Isso não é verdade. O senhor Júlio Nancelote é um agente político. Isso é crime? Não. Mas isso é um fato. O senhor Júlio Nancelote, ele se utiliza, inclusive, da batina, ele se utiliza do título de padre pra fazer o ativismo político dele. Então, vamos lá. A gente tem que lembrar. Quando o Lula foi preso, o senhor Júlio Nancelote foi lá na Polícia Federal em Curitiba falar com o Lula e fazer vídeo. Tô com o Lula aqui. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. O senhor Júlio... Ele tem esse direito também. Tem. Eu não tô falando que ele não tem. Mas é importante deixar claro que ele é um ator político. No discurso de posse do Lula, ele estava lá. Então, o Lula ganhou a presidência. O senhor Júlio Nancelote foi lá fazer o discurso como o pastor também se aliou ao Bolsonaro. Tudo bem, não tem problema. Mas, haja vista que esse cara não é um ser imune a críticas. Esse é um senhor que, por exemplo, ele foi numa manifestação pró-Palestina onde tinha um cartaz atrás dele. Tem essa foto. Você põe no Google. Júlio Nancelote estrela de Davi suástica. Tinha um cartaz atrás com uma estrela de Davi e uma suástica. E nesta manifestação ele disse o Estado de Israel é um Estado terrorista. Então, pra dar a introdução, o senhor Júlio Nancelote é um agente político. Ele não é uma pessoa que só quer fazer o bem para os outros. Não, não, não. Ele é um agente político. E como todo agente político ele tem o ônus e o bônus disso. Ele tem ali, sim, o seu pé onde ele pode ser criticado. Beleza. Eu nunca tinha falado do senhor Júlio Nancelote. Nunca. Sempre fui contra o que ele faz. Conheço o que ele faz. Sou contra. Mas nunca tinha falado dele. Quando deu a eleição da prefeitura, o que aconteceu? Eu comecei a falar de plano diretor. Falei, pessoal, pra gente resolver a Cracolândia são cinco passos. Um deles é você revisar o plano diretor, revisar as leis de zoneamento e descentralizar o equipamento social. A gente não pode concentrar o equipamento social na Praça da Sé, no Largo de São Francisco. Isso aí dá uma foto bonita. Uma fila lá de pessoas em situação de rua e uma pessoa dando uma sopa. Oh, que foto legal. E sai na capa da ford. Mas isso destrói os laços afetivos que estas pessoas têm nos seus locais próximos às suas famílias, aos seus amigos, aos seus professores. Então, isso é bonito pra foto. Mas, na realidade, só atrapalha. Tanto que o mundo inteiro faz isso. Pulveriza o atendimento social. Não concentra. E eu falando disso, o senhor Júlio Lancelotti veio falar de mim. Este senhor é um elitista. Esse Arthur Duval não presta. Isso aí é cara que é rico, que é playboy, que não sabe o que está falando. Aí eu peguei e falei, olha, eu discordo do senhor e respondi ele num tom condizente com o que ele me chamou. Falei, olha, o que o senhor faz é errado. O senhor prolifera a cracolândia, inclusive. O senhor pode ter certeza que se tem alguém que gosta do que o senhor faz são os traficantes de droga, porque você alimenta o cara, dá um cobertor pra ele, ele vai roubar um celular e vai comprar a droga do cara ali. Beleza. E ficou essa briga. Até aí é uma briga política. No meio desta briga política, num dos meus grupos de campanha, uma pessoa X, tá, apareceu e falou, Arthur, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei mais com quem eu falar, tá, 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 eu preciso denunciar, tá, 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 e mandou uns vídeos. A pessoa que cuidava dos meus grupos ficou desesperada, me ligou. Arthur, pelo amor de Deus, soltaram uns vídeos no grupo aqui, eu não sei o que fazer. Falei, faz o seguinte, deleta esses vídeos do grupo. Exclui essa pessoa boa, desbloquei essa pessoa, que depois eu vejo o que eu falei, tava em campanha, correria do caramba, tal, cheguei lá, deixa eu ver os vídeos. Quando eu olhei os vídeos, eu falei, pera lá, isso aqui não se trata mais de divergência política. Isso aqui não é mais, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu acho que a política pública tem que ser assim, não é mais isso. Isso aqui se trata de um suposto crime hediondo. Eu não vou mexer nisso. Falei com o meu advogado, o que que eu faço? Ela falou, olha, você, pelo amor de Deus, você nem, assim, você nem sonha em publicar um negócio desse, nem falar nada. Você faça uma perícia disso daí, e você denuncia no Ministério Público, e tire a mão disso, tire a mão disso. Ok. Aí eu contratei um perito, e é importante deixar claro essa história. Em 2020, eu contratei um perito chamado Onias, que é um senhor que tem registro na associação de peritos. Ele é um perito mesmo. Inclusive, ele já foi consultado por diversos outros veículos de imprensa, Folha, Estadão. Ele é um perito muito conceituado. Ele é, inclusive, o perito dos vídeos do Dória. Entrei em contato com ele, o senhor Onias. Ó, o meu nome é Arthur, eu gostaria de contratar uma perícia, tatatatata. Ele cobrou o preço dele, que não foi barato, eu paguei no meu bolso, e eu poderia, inclusive, ter usado o gabinete da Assembleia na época. É um deputado fazendo uma perícia de uma denúncia. Eu usei do meu dinheiro. Eu peguei do meu dinheiro e paguei a perícia. Esperei. Demorou, a perícia demorou. Demorou ali, sei lá, não vou lembrar agora, mas demorou quase uns 40 dias. Saiu a perícia, resultado positivo. Resultado positivo para quê? Para que o senhor, no vídeo, era quem eu achava que era. O que eu fiz com isso? Fiz um vídeo no YouTube? Fiz uma live? Não. Foi difícil para mim, Vilela, segurar isso aí, irmão. Você está com uma bucha dessa. Você fala, meu, isso aqui revira a história do Brasil, cara. Sabe o que eu fiz, cara? Eu fiz uma denúncia do Ministério Público, encaminhei a denúncia para alguns veículos de imprensa. Uma delas, que eu posso falar aqui, é a Mônica Bergamo. Falei, Mônica Bergamo, você é um veículo de imprensa oficial, eu estou te mandando, através do seu contato oficial, essa denúncia que eu fiz. está aqui, e tirei a mão disso. Eu não tenho mais nada a ver com isso. E nunca mais falei disso. Onde eu ia me perguntavam, e você acusando, eu falei, eu nunca acusei ele de nada, mas eu também, você imagina o que foi para mim, passar uma campanha inteira, apanhando da esquerda, e eu nunca, nunca mostrei esses vídeos. Nunca, nunca divulguei esses vídeos. Beleza, passou campanha, morreu. Teve o meu cancelamento, 2022, mandei o áudio, e fui caçado, e eu com essa bomba nas costas, eu não vou soltar, cara. Eu não soltei. Aí, no final do ano passado, o Rubinho Nunes, que já foi do MBL, saiu do MBL, numa boa, é um cara que a gente se dá bem, ele é passado a eleição de 2022, ele falou, eu quero seguir um outro tipo de política, arrumar outras brigas, tudo bem, der uma mão, estamos juntos, cada um foi para o seu lado, está tudo certo. O Rubinho Nunes, por mérito dele, conseguiu as assinaturas para abrir uma CPI na Câmara Municipal, para investigar as ONGs que prestam serviço para São Paulo, que eu acho uma CPI absolutamente necessária. Eu acho necessária, você tem que investigar, aqui em São Paulo nós temos um problema, um dos problemas, objetivos, os contratos não são padronizados, cada OS, cada ONG tem um contrato diferente, como assim, tem que ter um padrão, isso é o básico do básico do básico, ele conseguiu as assinaturas, mérito dele, eu nem estava sabendo disso, ele conseguiu as assinaturas, a esquerda inteira, é a CPI contra o Júlio Lancelotti, eles se colocaram na briga, eles se colocaram na briga, não, porque isso aqui é contra o Júlio Lancelotti, e aí começaram a ligar para um monte de vereador, aí o Tami Gretchen tirou a assinatura, e não sei quem tirou a assinatura, porque eu não sabia, eu não sabia que era contra o Júlio Lancelotti, porque esse homem é um santo, e não sei o que, não sei o que lá, o que alguém fez, eu não sei nem se foi o Rubinho, eu acho que foi, o Rubinho contratou outra perícia, outra perícia, então foi uma outra perícia, então um outro perito, um outro perito, deu um novo laudo, atestando a mesma coisa, os vídeos são verdadeiros, os vídeos são verdadeiros, opa, peraí, os vídeos são verdadeiros, então, se levou uma denúncia, inclusive para a Arquidiocese, que abriu a denúncia, eu vou até mostrar aqui, como essa revista forma, uma revista mentirosa de fake news, cara, eu vou, eu vou, vou até mostrar aqui, aí teve tudo aquilo aqui, foram atrás do cara, não, calma, 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 não, a gente vai chegar lá, olha aqui, olha aqui, sai uma matéria assim, coloca aqui, aqui, fim da farsa, fim da farsa, Arquidiocese, arquiva, denúncia, contra Júlio Lancelotti, e não sei o que, e tarará, é uma mentira, agora deixa eu te mostrar o outro documento, ó, fim da farsa, Arquidiocese, São Paulo, arquiva, investigação, contra a parte de Júlio Lancelotti, e comunica ao Vaticano, aí tem o comunicado oficial, da Arquidiocese de São Paulo, nota, Arquidiocese de São Paulo, não arquivou, denúncia contra sacerdotes, não arquivou, não arquivou, isso é uma fake news, aqui está o comunicado oficial, da Arquidiocese, não foi arquivado, não foi arquivado, inclusive a Arquidiocese, vai ouvir testemunhas, que dizem ser pessoas, que foram vítimas de crimes, então, aí, vamos lá, aí desdobrou, aí virou uma guerra, nas redes sociais, que foram vasculhar a vida do perito, esse segundo perito, aí acharam o perito, que era um bolsonarista, e o perito é bolsonarista, e tiveram na frente de quartel, tudo aquele negócio, beleza, é verdade, o perito da segunda perícia é bolsonarista, no que que isso anula o laudo dele? Nada, o laudo é técnico, só que tem mais um porém, é essa questão, o meu perito não é bolsonarista, então, são dois peritos, o primeiro de 2020, não é bolsonarista, o senhor Onias não é bolsonarista, então, pera lá, você tem dois laudos técnicos, afirmando a mesma coisa, tem o terceiro de uma menina também, de uma mulher, não, é que essa mulher, se não me engano, é filha, aí eu já não lembro agora, mas é filha do perito, então, você tem três peritos, falando de dois laudos, que dizem a mesma coisa, aí, aparece esse senhor, o Gaziro, primeiro ele falou o seguinte, olha, esses vídeos são falsificados, esses caras, eles fizeram um deepfake, só que, Deepfake, para quem não sabe, é colocar o rosto de outra pessoa, num vídeo, é inteligência artificial, inteligência artificial, porém, a perícia atesta, que os vídeos são de 2019, nem existia deepfake, aí, esse senhor, que não é perito, você sabia que ele não tem registro no TJ, de perícia, ele não tem, ele não é perito, o perito bolsonarista lá, tem registro no TJ, o Onias, é da Associação dos Peritos, ele não é nem da Associação dos Peritos, e nem do TJ, esse cara não é perito, aí, ele aparece, dizendo, não, eu me enganei, não é deepfake, sabe o que os caras da MBL fizeram, olha onde o cara foi, eles fizeram um estúdio, estúdio, idêntico aos ambientes, em que esta pessoa do vídeo aparece, que são mais de um, é mais de um ambiente, tem um banheiro, tem uma sala, idêntico a esses ambientes, contrataram um sósia, então, eu achei, o cara apareceu, idêntico ao senhor Júlio Lancelotti, e fiz uma fraude em 2019, eu nem era deputado, se não me engano, os vídeos são de fevereiro de 2019, tem que ver, eu nem era deputado na época, a versão é que não é mais montagem, ele falou que era montagem no começo, agora ele está falando que é uma fraude, dá para soltar o vídeo dele? Ah, sim, pelo amor de Deus, que susto, cara, nossa, ele ia derrubar seu canal em 3, 2, 1, deixa eu explicar só o contexto, eu entrei em contato com o Gaziro, a ideia era colocar ele ao vivo também, para falar com o Arthur, mas o Arthur falou por causa do processo. Não, esse senhor está sendo processado, ele me acusou de crime, então não tem diálogo com ele, ele cruzou uma linha, que agora a nossa briga vai ser na justiça. E aí você não poderia falar com ele, porque senão o atrapalha? Não, não vou falar com ele, e outra, o senhor Onias também vai processá-lo, o perito de 2020, e ele topa debater com ele. Aí tem o outro perito de 2023, que é esse outro bolsânico que eu não conheço, que provavelmente também vai processar. Mas ele falou que está, disposto a debater com os outros peritos, e a gente está entrando em contato com os outros peritos, para conversar e a gente chegar no... Não dá o play no vídeo do homem, vamos ver o que ele falou. Eu protocolei ontem uma denúncia no Ministério Público Federal, com base nos achados recentes aqui. O detalhamento dessa denúncia... Pausa, pausa, só uma coisa, desculpa, se pudesse só pausar, isso é mentira, tá? Isso é mentira. Eu procurei no Ministério Público Federal, não tem nenhuma denúncia protocolada contra mim, isso é uma mentira dele. Mas tudo bem, vamos lá. Vai lá. A matéria da fora de ontem também, a denúncia é integral, contra o perito e contra o contratante, porque a gente finalmente conseguiu fazer o cruzamento dos dados, passando um cabo de guerra, eles entraram com três ataques contra o padre, a gente já derrubou os três, e nesse desespero, eles soltaram praticamente todo o material que eles tinham, e aí a gente cruzou o material e descobriu coisas que tinham sido ocultas nos primeiros laudos. provas periciais comprovadas ali, que demonstravam que o material do primeiro laudo tinha sido editado. Mas não para o vídeo, não para a internet, ele tinha sido editado para enganar o sistema jurídico, para enganar o MPF. Ou seja, gravíssimo, gravíssimo, entrar na categoria de fraude processual, que se vocês se lembram bem, lá atrás, no auge da Lava Rato, quando estava aquela coisa absurda, eles usaram o mesmo artifício de fraude processual para tentar prender o Lula logo no comecinho, porque ele entregou um recípro de um apartamento assinado no domingo, pelo escritório de contabilidade. O entendimento do Moro, naquela época, foi de que o escritório não poderia estar aberto no domingo e, por conta disso, aquele documento seria fraudado. E isso saiu na veja, saiu quem prendeu o Lula por conta disso. Então, olha como é crítico. Óbvio que foi ridículo, mas fraude processual é bem crítico. Imagina agora como o Arthur está se sentindo, porque eles fraudaram o documento no MPF para entrar contra uma figura pública e contra a cura da igreja como um todo. Então, foi assim, uma coisa absurda. E, inclusive, esse fato justifica o motivo do porquê o Arthur nunca soltou os dados, ele mesmo. Quem soltou foi o Rubinho. Porquê o Arthur nunca soltou? Porque incriminava ele. Então, a gente ficou apertando, apertando, apertando e, enquanto os dados finalmente chegaram, deu para comprovar isso. Você vê que no vídeo dele tem três coisas bastante interessantes para serem observadas. Primeira coisa, o cara fala que tem provas. Quais provas? Não, porque eu tenho provas aqui de que eles foram... Quais provas? Me diga as provas. Não, porque eu tenho provas. Me diga as provas. Número dois, você vê que logo ele mudou de assunto. Não, porque quando fizeram isso com o Lula, porque o Sérgio Moro, porque não sei o que lá, certo? E depois, a terceira coisa, ele me acusa, né? Ele faz uma acusação grave de que eu teria forjado isso. Falou, não, porquê que o Arthur nunca soltou o material? Eu não soltei o material, meu amigo, porque o meu jurídico falou, se você soltar isso, você vai se tornar imediatamente responsável por provar, tá? O crime que você está acusando dessa pessoa. Então, eu não vou fazer isso. Eu faço uma denúncia. Não é meu papel isso. Agora, sabe uma coisa curiosa? Como é que o senhor Júlio Lancelotti supostamente tem sido acusado desse absurdo, que é uma coisa muito, muito grave, e ele nunca me processou? Então, nunca? Nunca. Por que ele nunca me processou? Você quer ver outra coisa, Vilela? Olha só que coisa curiosa. Nos anos 2000... Mas será que não corre sigilo? Não, não. Senão eu saberia, claro. Claro. Agora eu vou te dizer uma coisa. Em 2006, este mesmo senhor Júlio Lancelotti, isso, ó, eu não tenho nada a ver com isso. 2006. Meu irmão, 2006. Eu tinha... Eu tinha 19 anos. Eu não tinha nada a ver com isso. Só queria deixar claro uma coisa, antes que a gente, pelo menos na minha opinião, não sei o que vocês acham, mas acho o trabalho dele, assistencial, absurdo, uma coisa legal. Não é legal, cara. Não é legal. Mas o que ele está fazendo... Vamos terminar a denúncia, depois eu chego no... Eu chego no... A gente olhando de fora é uma coisa... Exatamente. Quem olha de fora parece só um senhor que quer dar comida para quem passa fome, mas uma gente já vai chegar lá. Vamos terminar a denúncia, eu chego no suposto trabalho dele. Em 2006, esse mesmo senhor Júlio Lancelotti... Só uma coisa, o que é isso daí que ele mandou para a gente? Falou que é a denúncia, o que é? Eu não sei o que é isso daí. Isso aí, falaram que é print da... Cadê? Print da denúncia do MPF que o Arthur disse não existia. Então tá bom. Então, se ele fez, ainda não consta para mim. Foi dia 29 de janeiro? Demorou. Então foi agora, né? Então foi agora. Dia 29... Nós estamos aqui, nós estamos dia 5 de fevereiro. Então beleza. Vai aparecer. Tamo junto. Depois me manda esse print aí, por favor, tá? Vamos embora. Nós vamos brigar na justiça. Essa briga aqui, eu vou até o fim. O lance é o seguinte. Em 2006, esse mesmo senhor, Júlio Lancelotti, eu não... Cara, eu não tinha a menor ideia que um dia... Você falou que aqui já foi aceito, está com uma subprocuradora. Tá bom. Eu nunca tinha pensado em abrir canal no YouTube. Em 2006, esse senhor, Júlio Lancelotti, ele respondeu, né? Ele acusou uma pessoa de estar extorquindo ele. Ah, sim. Essa pessoa... Não, calma que é outra. É outra. É do carro lá? Antes dessa. É que ninguém lembra dessa. Em 2006, ele acusou este senhor, um senhor lá, está me extorquindo, ele quer meu dinheiro, e aí, este senhor que, supostamente, o estava extorquindo, estava dizendo que ele também teria sido abusado, enfim, algo assim. Beleza, pá, 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 conversaram, ninguém acusou ninguém, não deu em nada. Botaram panos quentes, nem... Ele desistiu da denúncia de extorção. Morreu ali. Daí, em 2007, aí veio aquele outro, que é aquele casal famoso. Teve uma outra denúncia, tá, de que este senhor dava dinheiro para este outro homem, né, em troca de, sei lá o quê, inclusive com a testemunha do cara que vendeu o carro para ele, que eles foram na loja, o casal e o senhor Julio Nancelotti comprar o mapageiro, e aí o senhor Julio Nancelotti falou, não, mas eu comprei o carro porque eu fui extorcido, porque eu acreditava que Deus ia tocar no coração deles. Aí, estes dois foram acusados de extorção, foram presos por extorção, e logo depois foram soltos e inocentados. Então, pera lá, isso é antes de eu existir, antes de eu criar meu canal no YouTube. Então, nós estamos falando de uma pessoa que, antes do Arthur sequer surgir, tinha essas histórias muito complicadas. Quando esse vídeo veio para mim, eu fiz o que eu tinha que fazer, fiz a perícia e a denúncia. E agora, uma outra pessoa foi lá e fez uma outra perícia que deu outro resultado. Então, assim, que deu o mesmo resultado. Então, não adianta me atacar. Não adianta me atacar. Vocês podem até me matar se vocês quiserem. Não adianta vocês atacarem quem está trazendo a notícia se a notícia é verdadeira. Eu, eu, eu estou fazendo aqui tudo o que a lei manda. A lei manda fazer isso. Eu mandei fazer. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é processar você. Exatamente. Então, por que o senhor Júlio não me processa? É o que eu estou falando. Sabe por quê, cara? Na minha cabeça, para ele, quanto mais mexer nisso, pior. Ele quer deixar tudo quieto. Não tem jeito. Aí vem o Mário Gaziro, vem uma revista fome, beleza. Eu estou processando. Agora, eu estou processando eles. Eles vão ter que provar o que eles estão falando. Que eu fiz fraude, que eu fiz deepfake, que eu fiz, como é que ele chamou? Um estúdio, que eu contratei um sósia. Mas você está maluco, bicho? Nem que eu quisesse, eu teria essa capacidade de encontrar um cara igualzinho ele, para fazer tudo isso para entregar no Ministério Público. Se for fazer tudo isso, dá para ter like. Eu estou fazendo toda essa fraude para entregar no órgão que investiga isso. É a coisa mais sem noção do mundo, cara. E aí onde entra o Guga Noblar nisso? O Guga Noblar retuitando fórum. Não, porque é fórum, porque não sei o que lá. Então eu faço um desafio numa boa aqui. Pela terceira vez eu vou fazer o mesmo desafio para o Sr. Guga Noblar. Sr. Guga Noblar, vamos fazer o seguinte? Vamos encontrar um perito que eu e você aprovamos? É, numa boa. E a gente faz uma nova perícia? Bora! Aí ele não... Não! Deixa isso com a polícia. Não, Guga Noblar! O senhor não é jornalista? O senhor não está em busca da verdade? Vamos encontrar um perito que eu concordo e o senhor também. E a gente faz uma nova perícia. E a gente vê. Se eu estiver mentindo, eu estou mentindo. Vamos ver? Mostre segurança no que você está fazendo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou até o fim nessa briga agora. Eu tenho certeza absoluta que eu nunca contratei sósia nenhum de Júlia Ancelotti, que eu nunca fiz um estúdio na minha casa para forjar isso daí, que eu nunca fiz deepfake, não sei nem mexer no meu celular direito. Então está dado o desafio aqui. Vamos ver quem é que tem razão. E bora! Agora, em relação a isso, porque eu acompanho trabalho de igreja, acompanho dos evangélicos, acompanho muita igreja católica, e eu vendo o trabalho do Cláudio Ancelotti, o que me parece é que é uma coisa altruísta, muito legal, e que ele está... Assim, o que eu vejo é tanta gente que não faz nada e esse cara está fazendo uma coisa. Você acha legal você apoiar uma ONG chamada Craco Resiste? Mas eu não estou falando dessa parte, estou falando da parte da assistência. Mas a coisa que eu falo assim, Vilela, gosta de mim, tá? O que você não gosta de mim? Do áudio? Não, 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 esquece que eu mandei o áudio. O que você não gosta de mim? Que eu sou do MBL? Não, esquece que eu sou do MBL. Lembra só que eu sou legal e te trouxe um presente legal quando eu vim aqui. Não dá, irmão. Mas ele está ajudando, irmão. Mas não dá para tirar a parte que ele está ajudando onde o Estado não está chegando e ele está fazendo uma coisa. Pelo amor de Deus, esse cara é ligado a ONGs que recebem dinheiro público, cara. Você acha que ele tira do bolso dele o dinheiro? Não, claro que não. Então pronto, cara. Não tem um trabalho também de começo, meio ou fim. Não é isso. De onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem, como eu te falei, eu não posso... Eu tenho que tomar cuidado aqui porque, né? Supostamente... Supostamente... Não, o que eu posso dizer é o seguinte, isso eu posso dizer com segurança. O senhor Júlio Lancelotti tem ligações com ONGs que recebem dinheiro da prefeitura, ponto. Isso é público. Isso não só é o que eu estou dizendo, isso é uma informação pública, qualquer matéria, qualquer... Você teria problema isso? O quê? Receber dinheiro. Não, o que eu estou falando é, não vem me dizer que é caridade. É a mesma coisa que eu peguei e falei assim, irmão, eu sou deputado por caridade, mas você recebe salário? Eu recebo. É, mas eu sou... Não, então você não é caridade. E tem o trabalho da igreja também. Aí é outra história. Através dele. O trabalho que a igreja faz é um trabalho invejável. Sim. Inclusive, vou dizer uma coisa para você. Por isso que eu estou falando. Antes da gente ter Ministério da Saúde aqui em São Paulo, aqui no Brasil... Era Santa Casa. Era... Se você estava ferrado, você não tinha dinheiro, era Santa Casa, irmão. Você não tem outra saída. Você vai morrer. É a Santa Casa que te salvava. Então... E outra coisa, Vilela. A instituição que o brasileiro mais confia de longe é a igreja católica. É. A instituição mais confiável do Brasil é a igreja católica. Então eu acho muito grave um senhor fazer algo que não é crime. Se utilizar da batina para fazer proselitismo político, isso eu acho errado. É crime. Não é crime. Ele está no direito de fazer. Eu acho errado. Eu posso achar errado. Usar o título de padre para ficar apoiando o Lula livre. Para ficar apoiando o Craco Resiste. Mas é o que parece e o que usam para atacar vocês e é onde meu ponto talvez de divergência é ele está fazendo alguma coisa. Não está fazendo alguma coisa, Vilela. A partir do momento que eu estou pegando o teu dinheiro para fazer um trabalho se ele não estivesse lá. Posso te falar uma coisa? Um dos problemas da Cracolândia é justamente o que eu falei. A centralização do atendimento social. Mesmo que mesmo que ele fosse um senhor caridoso que tirasse do dinheiro dele para dar sopa para quem passa fome mesmo que fosse isso o que ele está fazendo atrapalha. Porque não é isso que você tem que fazer. Você não tem que juntar um cara que veio lá da Brasilândia ou outro rapaz que veio lá do Jardim Ângela tirar ele de onde ele tem os seus laços afetivos preservados jogar ele numa Cracolândia com 400 pessoas com o traficante de droga ali do lado falando você é mulher então se prostitui que eu te dou uma pedrinha. Aí ele vai lá do lado mas Vilela em vídeo meu não é do lado o modo de falar é do lado literalmente cara você tem uma rua onde tem a Cracolândia você dá três passos pelo amor de Deus está acontecendo? Pelo amor de Deus gente a luz do dia a luz do dia isso não pode acontecer e quando eu comecei a criticá-lo eu não xinguei ele de nada ele veio me xingar eu falei eu só discordo do que o senhor está fazendo eu só vou de plano diretor novo leis de orneamento novas pulverização de atendimento social porque também tem o lance da especulação imobiliária a pessoa fala que há um interesse de pulverizar para desvalorizar uma área coloca a Cracolândia lá e depois tira e valoriza já ouviu esse papo também pelo amor de Deus mas já ouviu isso pelo amor de Deus então cadê a parte da valorização que não chega? caramba pera lá lógico mas cara isso é uma teoria de conspiração ridícula porque funciona assim legal então você está desvalorizando os imóveis que você compra tá cadê a parte da valorização que o negócio tem 10 anos já e ainda continua desvalorizado só piora né que investimento é meu vamos fazer investimento longo prazo aqui vou investindo para que 10 para meu para sabe o que acontece Vilela eu vou te dizer uma coisa essas pessoas vem com essas teses ideológicas de gentrificação que está pintando Cracolândia para tudo quanto é cidadezinha aí pois é em São Paulo também a Cracolândia não fica só no centro mas por interior é um conjunto de erros o plano diretor de São Paulo inspirou planos diretores ao redor do Brasil eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo um dia eu estou visitando Araçariguama uma cidade pequena que eu tenho muito carinho para essa cidade inclusive já entreguei sucata lá para caramba não sei o que aí eu cheguei um dia para fazer uma visita você estava no dia do plano diretor nós chegamos no dia da votação do plano diretor eu falei caramba por acaso eu falei como que é o plano diretor nós estamos restringindo a altura criando eu falei pelo amor de Deus isso é o oposto que vocês tem que fazer aí eu sentei troquei uma ideia com os caras gente mostrei todos os dados eles gente é verdade vamos discutir isso melhor por um dia eles não aprovaram um plano diretor tão horrível quanto o de São Paulo o que é esse plano diretor isso vem desde os anos 70 limitação de altura isso é ruim isso é horrível esse é horrível porque quando você tem uma cidade que ela é muito pouco adensada os serviços começam a ficar longe da tua casa então o que acontece hoje em São Paulo o cara que mora na zona leste que é o meu caso o emprego dele está na zona sul o cara tem que pegar uma hora e meia de trânsito para vir e uma hora e meia de trânsito para voltar quando você tem uma cidade adensada e todas as cidades que a gente visita que a gente gosta Paris Paris é maravilhoso Barcelona Nova York Tóquio Buenos Aires as densidades dessas cidades são 3, 4 vezes mais do que as densidades de São Paulo São Paulo tem uma densidade média de 7.500 habitantes por quilômetro quadrado essas cidades tem 18, 19, 20, 21, 25 a demanda do serviço fica perto de onde você está então você começa a fazer as coisas a pé sabe essa coisa romântica de filme vamos tomar um cafezinho vou encontrar uma pessoa pego um metrô duas estações chego desço tem um cidade de 5 minutos aqui não dá aqui não dá vai em Moema em Morumbi você vai andar no Morumbi você não anda a pé aqui porque é muro 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 e isso faz com que a segurança pública não exista e aí vamos lá a gente tem mais um problema aqui em São Paulo leis de alinhamento absurdas então as construções que já existem você não consegue flexibilizar o uso então a puta é uma residência você não pode transformar no comércio por que não? por que eu não posso fazer uma pizzaria aqui dentro? por que eu não posso fazer um museu? por que eu não posso fazer uma balada? como o mundo inteiro faz o retrofit deles é isso você mantém a fachada e usa o imóvel dá vida pro imóvel traz gente pro imóvel certo? e a gente ainda tem um outro problema aqui em São Paulo que são as leis de tombamento cara tombamento é uma coisa ridícula aqui em São Paulo nós temos mais imóveis tombados no centro de São Paulo do que no Rio de Janeiro inteiro que foi uma cidade que foi capital do Brasil cara aqui em São Paulo Vilela nós temos terreno tombado o terreno você não pode mexer porque é um terreno que tem valor histórico e aí não pode construir nada? não pode mexer você não pode mexer cara tem uma casa na Paulista cara tem lugares que você não pode mexer porque estragaria a vista de um imóvel tombado olha onde a gente vai Vilela aí aqui eu vou dar um exemplo o cara tem um imóvel ah, eu quero transformar isso aqui numa pizzaria aí o cara com muito esforço consegue aí vai o bombeiro e fala pra você construir uma pizzaria essa escada é muito estreita você tem que construir uma estracada de emergência fora igual faz em Nova York por causa das escadas fora aí vem o Compresp o Iphan ó, não pode construir a escada fora porque esse imóvel tombado vai mexer na fachada aí o cara fica com o imóvel parado sabe quem dá risada? traficante o cara fala esse é o imóvel perfeito pra eu invadir aqui ó ficar vendendo minha pedrinha de crack e ninguém vai me tirar daqui e é isso que acontece em São Paulo aí quando eu apareci que eu fui o único candidato em 2020 que apareceu pra falar de plano diretor era todo mundo falando o Bruno Covas força, foco e fé aí o Boulos falando ai, a esquerda não sei o que lá a Marina Elô vamos abraçar a árvore não sei o que eu fui o único que cheguei com proposta irmão, vamos rever o plano diretor vamos rever aí essa galera veio toda pra cima de mim então assim o que esses caras fazem e o resultado tá aí é perpetuar um absurdo no centro de São Paulo é um absurdo o que acontece eu não quero ver numa cidade que tenha Cracolândia nós temos que chutar o balde nós temos que fazer o que tem que fazer pra acabar com isso lá na Califórnia tá com os bolsos pois é outro problema legislação penal quando você começa a abrandar não, pequeno furto deixa quieto irmão, você tá falando rouba celular à vontade que tá de boa e o pequeno furto o cara vai usar pra comprar droga não é? normalmente não só isso quando você tem aquela teoria da janela quebrada você pega um carro e deixa ele limpo estacionado num bairro deixa lá ele um mês não acontece nada pro carro aí você vai lá quebra uma janela dá uma semana o carro tá todo destruído quando você vive numa cidade agora vou ser chato o pessoal vai me odiar aqui quando você vive numa cidade onde é o caos onde você pode por exemplo abrir o porta-malo do teu carro e fazer um baile funk numa rua quando você pode pôr um escape de uma moto que uma senhora dentro de casa ela não consegue ouvir a TV porque tá passando autista os autistas ficam ali com crise de ansiedade porque passou uma moto fazendo, estralando dando tiro no contato a sensação que você tem é de caos se eu tô numa cracolândia ali tô usando droga no meio da rua tem um cara com um celular ali dando bobeira por que eu não vou roubar se aqui pode tudo pôr tem uma mulher ali que é uma pedrinha de craque por que eu não vou abusar também e aí você começa e o receptor já tá ali num prédio invadido então é um grande circuito aí já invade o prédio aí começa aí a gente vive nessa merda desculpa o palavrão mas a gente vive nisso aí vamos ser sinceros e aí voltando a questão do Kim quem é que vai bater de frente com isso? é o senhor Ricardo Nunes? e não que já teve três anos é o Júlio Lancelotti com o Dori abraçados oi oi ah pelo amor de Deus cara o Boulos um Boulos o invasor ele falou sobre ah claro foi lá defender que aliás isso é uma outra coisa também o que? eu não sei se você reparou como as figuras públicas tão tirando o pé dessa história nunca mais eu vi o Boulos falando do Júlio Lancelotti nunca mais eu vi Marcelo Rossi padre Marcelo Rossi esse aí eu não vi não padre Marcelo Rossi eu nunca vi não falou nada mas eu não vi a galera mais depois que saiu que testemunhas vão ser ouvidas e que a perícia que a arquidiocese estão andando com isso a galera meio que opa vamos tirar o pé vamos tirar o pé então é isso cara é assim quem não deve não teme tem que ser investigado eu sou católico eu acredito muito na instituição eu acho que tem que ser investigado mesmo porque a gente está falando de crimes que são sérios e estão começando a aparecer possíveis vítimas e isso como qualquer crime às vezes tem pessoas que não falam por medo então é importante que realmente a gente todo mundo seja ouvido seja ouvido porque podem ter vítimas do passado do futuro né pra e o padre Lancelotti está convidado pra vir aqui também contar a versão dele se defender e falar o que realmente aconteceu e eu acho que assim quem não deve não teme eu acho que tem que ser investigado se os peritos estão falando está com o ministério público está com a igreja católica acho que tem que ser posso falar eu acho que tinha que ter um debate aí desse é Mário Guso o nome dele é dos peritos Mário Gaziro não sei de onde ele é Mário Gaziro com o eu não lembro o nome agora dos peritos é o pai e a filha e talvez o senhor vamos fazer eu não sei é que o senhor Ananiz é um cara bem low profile não sei se vai querer aparecer mas assim eu sei que ele vai processar um debate técnico pra eles olharem e falarem assim olha ali um debate assim sem nada de teologia um debate técnico eu já topei inclusive o Mário já topou e parece que o outro perito topou o que ele está dizendo aqui Arthur é assim a nossa denúncia ele mandou agora pra mim nossa denúncia contra o Arthur não não é sobre ele ter produzido o vídeo não a denúncia é a fraude processual a juntar materiais distintos no laudo dele isso tem prova forense e foi anexado ao processo nunca acusei dele ter feito o vídeo o vídeo era de fevereiro de 2019 e os prints de whatsapp são de outubro de 2020 então peraí a acusação de pedofilia foi forjada pra juntar diálogos de cunho sexual com o vídeo pré-existente a suposta vítima de denúncia oficial que o Arthur fez foi constatada como perfil fake e que usou um VPN via exterior eu não entendi eu nem sei nem o que é isso mas de qualquer forma irmão vamos embora vamos responder isso na justiça eu não manjo nada dessas paradas de VPN VPN é o cara usa pra parecer que tá em outro país eu não manjo nada disso mas o que você ia falar Amanda você tava falando sobre essa coisa se tiver que provar que prove exatamente assim eu acho que quem não deve não tem tem a perícia tá com o ministério público eu espero que o ministério público que a igreja católica também se posicione porque se existe o que falam de a fumaça a fogo investiga se não é não é mas prove eu não sei porque a galera fica tão eufórica assim de começar a atacar o pessoal do Arthur se ele realmente quisesse isso ele na época teria feito vídeo a gente não fez nada parece uma botina de fumaça isso sabe assim ah não não vamos investigar porque foi o Arthur gente calma aí podia ser o Arthur podia ser o Vilela podia ser a Amanda podia ser qualquer um você enquanto cidadão fez uma denúncia no meio legal tá com a investigação e aí eles vão no pessoal pra falar coisas isso me parece uma grande cortina de fumaça mas a justiça dirá tá certo tem perguntas sobre isso Paquito antes da gente e vê se o Kim vai voltar ou se ele está já em outras sobre isso eu acho que já foram as dúvidas da galera mas vai falando aí o que o pessoal tava comentando tem gente dizendo sem as piadas dança pra gente não ter problema a galera tava mais nessa daí de lançamentos trocadilhos não vão fazer isso o cara que faz não sei o que com a crâniana tá falando o cara que faz também enfim então acho que sobre esse assunto aí as maiores dúvidas já foram com mais essa zoeira da galera aí quer que eu mande alguma outra pode ser pode ser vamos lá o Luiz Guilherme o pessoal tá falando pra Arthur deixar mais a Amanda falar também calma é que eu falei que essa história do Júlio assim eu tô no olho do furacão e assim eu falei essa história é longa mas beleza agora eu acho que tem que falar mais a Amanda então vamos lá o Luiz Guilherme ele perguntou por que a galera considera Bolsonaro de direita como é por que a galera considera Bolsonaro de direita o cara eu sou o centrão mas não considera o MBL de direita calma aí acho que a própria direita a própria direita considera o MBL considera o Bolsonaro que é o cara que diz eu sou o centrão ah galera são os fãs do Bolsonaro eles não gostam dos críticos do Bolsonaro essa resposta acho que é bem curta eles não gostam de quem critica o Bolsonaro é isso quem falou assim quem chama a gente de esquerda tá qual pauta que a gente já defendeu da esquerda a gente pauta segurança pública de uma maneira bem enfática eu principalmente sou bem pauta contra aborto então assim não tem nenhuma pauta nossa que dê legitimidade de falar que a gente é de esquerda é igual a galera que fala na rua assim ah você é fascista tá bom o que é fascista ah não sei é tipo isso é uma narrativa não a gente é extrema direita pra galera da esquerda e esquerda é muito sem base a extrema direita seria quem? sei lá quem que é extrema direita? gente é que extrema direita corgos quem defende quem defende petista é o que? quem defende quem defende petista é o que? como assim? é esquerdista o cara defendeu petista na PGE então ele é esquerdista é isso eu tô usando o mesmo critério é basicamente assim o que falaram que vocês se juntaram com o pessoal com o cara a gente fez uma frente ampla pra pedir o impeachment do Bolsonaro durante a pandemia é verdade isso não faz com que a gente seja de esquerda na época do impeachment da Dilma nós tivemos que pedir voto de deputado de todos os espectros inclusive do PSDB que se dizia oposição e não era oposição o PSDB isso é uma coisa também que ninguém lembra o PSDB não queria o impeachment o PSDB queria melar o impeachment o AES falava deixa a Dilma sangrar que em 2018 eu ganhei a eleição a gente não senhor agora nós vamos bater em você também aí virou o PSDB a gente é PSDBista agora porque a gente convenceu eles a votar no impeachment da Dilma não cara isso é agora é engraçado o cara sanciona a emenda do Freixo de juiz de garantias e limitação de edação premiada e nós que nos juntamos com o PSOL não cara inclusive sou processado pelo PSOL manda Paquito ó o Duca mandou uma aqui agora ele mandou o MBL hoje teria um caminho diferente porque o Brasil sabe dos erros do Bolsonaro e mais gente estamos com um ex-condenado que não tem uma faculdade no poder e o trabalho do MBL não influenciou isso mesmo indiretamente não entendi eu entendi o que ele está dizendo é o seguinte o trabalho do MBL não influenciou o Lula não o Lula só está lá porque ele se tornou elegível por que ele se tornou elegível porque a indicação do Bolsonaro tornou ele elegível o próprio Eduardo Bolsonaro falou o Lula solto pra nós é bom o Eduardo Bolsonaro falou não são minhas palavras agora sim vamos lá quem é que está fazendo oposição de verdade ao Lula são esses senadores que enganaram vocês que falaram eu estou com mito aqui eu sou conservador desde criança aí o Lula pegou e entubou o advogado dele meteu e falou assim mete aí um Zanin aí cadê o Marcos Duval é o pendrive é a sua oposição passou aí foi o Gustavo Gayer falou não é melhor o Zanin do que o Flávio Dino aí o Lula foi lá e meteu o Flávio Dino cadê os senadores de oposição cadê os senadores de oposição aí sabe o que o Kim fez sozinho o Kim foi o homem que descobriu o documento que provou não é que alguém disse que alguém não 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 assinado pelo Flávio Dino que ele sabia do dia 8 de janeiro isso é oposição isso é oposição o Kim sozinho entrou na justiça e barrou o aumento de um bilhão de reais do judiciário isso é oposição não é meter uma plaquinha aqui ó nas costas Nine o Nine é ladrão que o Nine é ladrão todo mundo sabe todo mundo viu a tua minha babinha é pra você ver a gente fica visceral sabe por que irmão eu vou te falar pode fazer pode fazer sabe por que velho eu vou te falar eu tenho orgulho velho de ser um cara visceral nesses assuntos porque se eu não fosse eu já tinha desistido cara eu não tenho salário deputado eu não ganho um centavo do MBL eu só tomo processo o tempo todo não ganho um centavo do MBL meu canal tá desmonetizado tudo assim os últimos 15 vídeos meus foram desmonetizados tá um atrás do outro eu só tomo processo eu só tomo processo sou xingado por todo mundo eu só faço essa porra porque eu amo essa porra bicho porque eu acho que eu tô numa missão que assim se eu não fizer ninguém mais vai fazer porque se eu não fosse por isso você sabe vendia todas as minhas coisas ó tô fora daqui eu não tenho mais empresa vendi tudo já fiz meu capital como tá tua relação com o brigadeiro o Nando gente fina o Nando é o seguinte vamos lá aquele famoso corte que dá problema eu nunca fui amigo do Nando Moura eu nunca saí com ele pra tomar breja eu nunca fui próximo a ele até porque ele morava longe já não é que você chava exatamente não bebo não bebo ah então mas aí a gente eu nem lembro agora qual foi o motivo eu já briguei com o Nando Moura tantas vezes eu nem lembro qual foi o motivo da última briga mas hoje sinceramente mas vocês se falam ainda não, não falam mais faz tempo que eu não falo com ele mas eu vou te dizer uma coisa vocês eram mais próximos não eram? a gente era mais próximos a gente nunca foi próximo mas a gente era mais próximo só que eu vou fazer uma coisa aqui eu sou sempre o trouxa tá ligado? dessas relações todas eu sou sempre o trouxa e você mais uma vez eu prefiro dizer que o Nando Moura faz um trabalho essencial pro Brasil e faz do que ficar focando nas minhas diferenças com ele as minhas diferenças com ele são menores são coisas entre Arthur e Nando e dane-se não é o que o Brasil precisa agora mas o que rachou foi o lance da Ucrânia ou foi depois? eu não lembro agora exatamente o que foi cara mas eu não lembro agora mas eu acho que ele fez um vídeo foi o corte fizeram um corte meu falando que eu não era amigo dele eu não lembro agora exatamente mas eu também nem quero entrar nisso o importante é que se mentir é já vim lançar coisa aqui com você de várias coisas lançamento de inteligência oficial cursos etc olha só os caras me usando pra lançar coisa você nem percebeu hoje é você então agora eu vim aqui não tenho nenhum lançamento pra fazer aliás não desculpa não não eu tenho que falar DSL o que que é isso? esqueci irmão o MBL tá lançando uma escola superior de líderes mas isso é antigo não tinha academia fala você você é muito mais apraziva tinha academia do MBL que já foi pioneiro porque a gente tem a nossa militância tem os núcleos você entra como e quando? eu entrei em 2019 18, 19 eu morei fora do Brasil quando eu voltei falei gente por que que lá dá certo aqui não dá aquela coisa toda quando você volta revoltado que você fala galera lá que trabalha no McDonald's tem um Toyota e aqui pra gente comprar um Palio é 10, 5, 5 anos pra comprar um Palio fui entender que era por conta da política gente é política isso até é uma grande crítica assim da nossa educação porque a gente sai da escola tendo que votar mas a gente não aprende então enfim aí eu fui começar a causa animal a ser voluntária no CCZ que é o centro de controle de zoonose e fui me envolvendo um pouquinho disso nisso encontrei o MBL falei gente tudo que eu penso que eu acho que daria certo no Brasil que eu vejo que deu certo nos Estados Unidos esse grupo aí de doidinhos eles também pensam e aí eu comecei sozinha nas manifestações era até acho que uma das minhas primeiras manifestações foi na Paulista prisão em segunda instância que você tava que a gente fez lá uma manifestação na Paulista enfim e comecei a me envolver me envolver me envolver e aí fui fazer faculdade de gestão pública pra entender um pouquinho melhor também exatamente pra pegar esse déficit de de não politizado que a gente sai da escola é bom aí voltando agora pro pra SL pra SL então aí o MBL tem os núcleos municipais a gente tem militantes enfim em municípios nos Estados é muita gente espalhada pelo Brasil e eles sempre falavam assim como que eu faço pra aprender né sempre qualquer congresso eles perguntam pra gente ai que livro que eu leio nossa vamos organizar essa galera aqui pra tentar passar alguma coisa a gente fez a academia do MBL acho que em 2020 2020 acho que em 2020 então teve a turma em 2020 2021 tudo certinho mas esse ano a gente vai além porque a galera quer ser líder quer ser porta-voz quer de fato ali eu quero defender o meu município e esse ano a eleição municipal eu sou até um pouco o MBL fala de mais pautas nacionais acho que eu sou até um pouco mais municipalista nisso eu falo gente a galera a gente começa a política no município né então se você pensar em UBR atendimento de saúde é município se pensa em educação básica começa ali no município o buraco na rua o lixo enfim tudo que a gente convive no dia a dia que acaba sendo política acontece na cidade então esse ano eleição municipal é extremamente importante e a gente fez o nosso curso ESL que é de formação de líderes mas dessa vez não é igual a academia que é aberto é realmente a gente vai escolher as pessoas pra fazer esse curso né e aí tem curso não só de capacitação de oratória de marketing de político mas também psicológico porque a gente sabe como é difícil enfrentar isso então o que é a ESL a ESL como o próprio nome diz escola superou de líderes a gente vai investir em você pra você ser um líder pra você ter uma ideia pra você hoje fazer esse curso já pensando no partido lá na frente não necessariamente por exemplo o Betega pra quê? qual é a função? pra mudar o Brasil a gente quer formar líderes mas não necessariamente na política não lógico que é na política na política então pensando no partido pode ser ou depois se o cara quiser se filiar no missão é outra coisa por exemplo o Betega não tá vinculado saiu da academia MBL porque a galera se forma a gente fica ali acompanhando eles durante 10 meses então vê a evolução tem prova então dali saíram vários talentos tem o Faustino tem o Betega o Guto o fato é o seguinte o ESL ele vai fazer um acompanhamento psicológico e nós vamos fazer uma tutoria das suas redes o MBL vai cuidar das suas redes vai te dar acompanhamento psicológico o custo é alto é alto 124 mil reais a gente tá falando disso pra pessoa se tornar um líder do MBL alguns membros da academia vão ser sorteados e o senhor Cristiano Beraldo vai financiar algumas bolsas pra quem merecer e é isso já saiu a primeira eu nem tava sabendo então é isso o cara vai ter um acompanhamento ali inclusive por psicólogo pro cara não ficar doido né porque é difícil como a gente né e é isso e vamos formar os líderes pra mudar esse Brasil porque cara ou a gente faz esse negócio de baixo pra cima de verdade ou a gente vai ficar pulando de galho em galho de figuras populares e vai saber quem pode ser o próximo Pablo Marçal vai ser o próximo salvador do Brasil aí nós estamos fritos mesmo irmão fala Paquito depois coloca a foto dela de anime aqui que a gente falou que ela parece um anime falaram que ela já escutou isso e eles falaram aí mas deixa o chat falar primeiro qual anime eu pareço ó o John mandou aqui vocês falam de pessoas de direito assumirem cargos de funcionalismo público mas como fazer se os cargos são sempre por indicação de deputados tem algum projeto para acabar com essas emendas que deturpam a função do deputado nossa calma a pergunta dele tá confusa mas vamos lá se você está falando dos assessores direto dos deputados que são indicação tem que ser indicação tem que ser né como é que você vai trabalhar com alguém que você nem confia cara tem que ser alguém da sua confiança e alinhado também né ideologicamente o mundo inteiro tem que ser assim agora se você está falando de deputados que trocam cargos por voto emenda aí é outros são outros 500 aí posso ser sincero com você cara sabe qual é o maior mecanismo que nós temos para precaver isso o voto você tem que saber em quem você está votando o problema é que a gente vota nos mesmos cara o cara indica a cargo o cara indica tudo o cara vai lá com a emendinha reforma uma quadra fala eu estou trabalhando a galera meu você trabalha muito eu te amo porra você está reformando a minha escola cara para com isso até quando você vai ficar votando em cara que se vende para o governo para levar emenda para te enganar a gente está falando isso desde que eu sou criança eu ouço isso não vote no cara que pega dinheirinho e vai lá e finge que está trabalhando e quando a gente fala de privatizar também é isso para que tenham menos cabida de emprego é olha lá aí ó exatamente mas não era essa que vocês tinham me mostrado não é é a Tsunade não é um desenho que você mostrou não mas é essa essa já sou eu de Tsunade daquele filme The Clerks lá mas é uma barata quando a gente vai em anime aí a galera é o Kim não é o cosplay do Kim é o Kim Kim Katagiri 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 o cara fala o Jones é o professor Jones não sabe escrever um nome em japonês fala Paquito ó o Zeca mandou aqui Tarcísio apertando a mão do Lula e todos muito felizes o que vocês pensam sobre isso eu acho que o Lula fez uma pegadinha ali com o Tarcísio que não esperava e tal eu acho que o Tarcísio poderia ter saído um pouco melhor mas nitidamente tem uma barriga que ele tirou aqui meu Deus que aí ó que era um pedaço aí corta aí mas foi assim pegou ele de calça curta né não obrigada eu acho que o Lula fez muito de calça pensado ele falou assim eu vou porque foi muito estratégico né e o Tarcísio poderia ter saído melhor ali enfim eu acho que claro que todos os poderes ele tem que conversar né esse negócio de ai meu Deus não claro se o Kim for prefeito de São Paulo em determinado momento ele vai ter que falar de repente com o Lula e se fosse o Haddad governador ele teria que conversar né isso a gente também tem que tirar aquela não eles não vão conversar porque eles são inimigos políticos mas quando você principalmente está no executivo uma coisa legislativa ainda que você defende uma parte uma parcela da sociedade quando você está no executivo você é prefeito você é governador ele de todo mundo então você tem que buscar a melhor forma ali de você defender o seu estado o seu município então estar ao lado eu acho que não tem o menor problema porque eles estavam entregando uma obra eu acho algo do tipo o problema realmente é que o Lula foi ali muito muito ligeiro o Lula foi ligeiro fez uma pegadinha ali com o Tarcísio colocou o Carlos na Sajusta manda aí vou fazer um xixizão o André Gonçalves mandou aqui os bolsonaristas adoram falar do Alexandre de Moraes mas pouco se fala do absurdo que é o senhor Dias Toffoli o retrato da escora que é o poder judiciário atual no Brasil eu queria saber o que vocês acham disso se tem um que seja melhor do outro a gente tem que lembrar o seguinte vamos lembrar o Dias Toffoli e o Jair Bolsonaro se encontraram o próprio Dias Toffoli depois falou publicamente que ele ajudou a fechar um acordo para não ter impeachment do Bolsonaro a partir dali você teve a indicação do Cássio Nunes e do André Mendonça e uma outra coisa o senhor Gilmar Mendes foi quem travou as investigações do Flávio Bolsonaro pega as redes bolsonaristas 2014 2015 2016 2017 cara era só Gilmar Mendes é um lixo esse cara tem que morrer esse cara não presta é um sistema é um centrão é um bandido e papapá outubro de 2018 denúncia de rachadinha do Flávio Bolsonaro nunca mais esses caras falaram nada e o Roger ele perguntou aqui a PF e a BIM são semelhantes a KGB e a Gestapo a PF e a BIM não pelo amor de Deus nada a ver a PF faz um trabalho sério a Polícia Federal do Brasil é uma das melhores polícias federais do mundo e a BIM é um órgão extremamente importante para o Brasil a BIM a gente tem que lembrar uma coisa a BIM é um órgão de Estado não é um órgão de governo é um órgão de Estado o problema é governo utilizar a ferramenta como órgão de Estado é a mesma coisa que o Pequê falou o seguinte olha nós temos um uma arma aqui ai a arma atirou em alguém não alguém pegou a arma e atirou em alguém então o problema é quem atirou não a arma então o problema não é a ferramenta a BIM o problema é quem utilizou aquilo de forma indevida eu sou contrário eu não sou antivacina eu acho que vacina salva a vida eu acho que se eu tivesse um filho eu vacinaria ele a minha sobrinha criança minha família vacinou só que eu acho você tornar essa vacina compulsória ainda mais nesse momento não é o correto eu acho que as famílias deveriam ter liberdade para escolher sobre a vida dessas crianças especificamente sim também e o Renato Silli ele perguntou a pergunta é para o Kim mas eu acho que vale para vocês também ele perguntou se o Kim aceitaria apoio do Bolsonaro para a Prefeitura de São Paulo tanto no primeiro quanto no segundo ah então é isso eu queria do Kim por isso que eu estou vendo se ele vai voltar posso falar irmão é a resposta dele é claro que sim apoio e se recusa você é cara que apoia só que posso te falar a condição nunca sabe por que vamos ser sinceros quem é que manda no Bolsonaro hoje tem um nome que manda no Bolsonaro ele se chama Valdemar da Costa Neto quem manda no Bolsonaro é um senhor chamado Valdemar da Costa Neto quem fez o apoio aqui em São Paulo não foi o Bolsonaro foi o Valdemar o Valdemar paga o salário do Bolsonaro o Valdemar paga o salário da Michelle o Valdemar comprou o passe do Bolsonaro bolsonarismo agora você é meu tá bom então por exemplo quando vai um Carluxo lá ah este Holiday é um traidor o Valdemar falou assim não agora ele é bolsonarista ele tá no time e eles tem que engolir então é isso irmão no fim do dia lembra que o Nicolas veio aqui foi no debate com o Nando Moura eu nunca vou estar nas mãos do Valdemar da Costa Neto é uma mentira isso não vai acontecer tá aí ó então todo mundo todo mundo na mão do Valdemar você quer ver uma coisa ó um cara que eu não eu não sou simpático a ele vamos falar do Ricardo Salles eu não sou simpático com o Ricardo Salles eu já tive brigas gigantes com o Ricardo Salles o Ricardo Salles era o nome natural do bolsonarismo pra São Paulo pra São Paulo por que que o Bolsonaro não tá apoiando o Ricardo Salles então por que porque o Bolsonaro tá cagando pra você irmão o Bolsonaro quer saber do dinheiro que ele tá ganhando o Valdemar é isso então o Valdemar eu vou apoiar quem é o Ricardo Nunes então o Ricardo Nunes e o Ricardo Salles você pode ver que não é um apoio orgânico né você não é assim até pergunto pro chat você acha que o Bolsonaro olhou pro Ricardo Nunes e falou assim nossa é ele não é e do Russomano você lembra do Russomano pegou no meu braço e ele ficava assim até meio sem graça é nítido até a afeição do Bolsonaro quando ele é obrigado a apoiar alguém na prefeitura de São Paulo que não é ele que escolheu ele fica assim é não é aquele cara lá ele não dá aquele apoio de meu irmão porque não é gente pelo amor de Deus o Ricardo Nunes nunca foi nem de direita então é é totalmente forçado não é literalmente não é um apoio genuíno do Bolsonaro manda manda achei que você manda o safado do Kim vai voltar ou não? não sei o que está falando quem está falando aí manda manda mensagem descomplicando segurança o Tuti virou o Leni de repente estava o Tuti até agora agora está o Leni o que aconteceu cara cadê o Tuti ele está bem? está meio mal está mal mesmo? o descomplicando segurança mandou aqui tem uma pergunta há muito tempo o que impede o MBL de ser um futuro PT não no quesito de ideologia mas no sentido de não largar o poder depois de conquistado ah irmão vamos lá vamos lá se depois de tudo que a gente passou até aqui a gente nunca fez a escolha fácil você acha que é agora cara vamos lá quantas vezes a gente não teve a opção não só de se corromper mesmo de vender voto de vender emenda de fazer esquema a gente já teve essa pergunta assim um milhão de vezes mas não só disso quantas vezes a gente teve a escolha de se abster de uma briga que era correta quer ver um exemplo? reforma da Previdência em 2016 o governo Temer tinha 3% de aprovação a reforma que vai acabar com a aposentadoria Bolsonaro contra Eduardo Bolsonaro não existe déficit na Previdência nós fomos lá e falamos é uma briga difícil impopular é dificílimo de explicar mas é o que tem que ser feito esse é um dos exemplos PEC do teto mesma coisa reforma trabalhista mesma coisa quando a gente decidiu brigar com o Bolsonaro cara meu pra você ter uma ideia o MBL perdeu 400 mil inscritos em uma semana cara não é que nós sangramos que a gente se cortou a gente perdeu duas pernas cara foi difícil demais e a gente só se recuperou e ficou maior porque a gente tem coerência no que a gente faz e aí cabe a você se um dia a gente se tornar um PT você cobrar outro movimento divino e tirar a gente e não ficar pagando pau como infelizmente o Brasil faz eu não sei se a gente lê alguns dos elogios a Amanda que o pessoal tá fazendo aqui o pessoal tá enlouquecido eu fiquei nessa dúvida se eu Amanda o que você acha acho que tem que ler assim eu tô acostumado com hate eu não tô nem acostumado com elogios sério? então por favor leia alguns elogios é de dema do auxílio não fala que você é inevitável que você é linda é teve um aqui que tinha até parafraseado o Emílio lá do Pânico Maravilhosa muito obrigada tá solteira Amanda? é já já desconversou tá enrolada? pergunta complexa né tá enrolada? tá tô casada com São Paulo nossa que resposta meu que resposta foi essa? não mas sério assim não sem brincadeira agora não dá tempo de nada isso é verdade qual que é tua rotina? não é mentira por exemplo Renan Santos Renan coitado vou falar mal dele aqui tem nem amigo é 24 horas MBL de verdade assim é uma coisa que não dá tempo de falar com o amigo não dá tempo de fazer absolutamente nada os nossos eventos sociais são do MBL é MBL Day assim eu vou pro bar pra ter MBL Day sábado e domingo a gente tem congresso por falar em Day você faz quanto tempo calma que fique claro que essa piada saiu da boca do Vilela eu falei de Day de dia faz quanto tempo que você não sai assim com a galera fora de Ibele vou no barzinho vou num restaurante ou num cinema essas paradas Faço tudo isso em MBL Day Ribeirão Preto Mas eu não saí É difícil Realmente não tem tempo Porque de segunda a sexta a gente fica lá no escritório o tempo todo A noite geralmente tem live, tem que gravar vídeo E final de semana a gente tem congresso E esse cara aqui não é seu namorado Nossa, esse cara aqui é o Davi Pirajá Famosíssimo, nosso operador baiano Nosso operador baiano Ele tava vendo até a operação aqui Porque ele é operador baiano Não, ele é bom, só ele não me rouba, pelo amor de Deus O Bahia é um talento Mas esses dias a gente tava gravando no mercado E falaram assim, ah eu te vi com o moço Achei que era seu namorado, Davi Pirajá Poderia ser quase ser mãe Desse moço O Davi Pirajá ele gadeia a Amanda Mas a Amanda como toda boa mulher Ela chicoteia ele Faz ele de escravo E fica só umas migalhas Agora você pode pegar na minha mão Imagina, ele faz como se fosse filho Como se fosse filho Mas é, porque eu sou velha Quantos anos você tem? 22 E você? Puta, você só faz perguntas complicadas É, 35 35? É, quase A minha idade Pois é Você é dona da constituição também? Não, eu sou de 70 É mesmo? Você é de 70, Vilela Sou, eu nasci em 70 Você nasceu em? 86 E você? 88 Ah, são mais ou menos da mesma geração aqui Então você é um novinho ainda Você é um novinho do rolê Ele, o é Tá acabadinho, né? Tá rodando de pima é um mútuo, né? Mas a MBL faz isso com as pessoas Mas de fato assim Não, mas de fato assim É porque o Botox nem tá muito em dia aqui Mas de fato assim É que tem uma vozinha de mais menininha mesmo A gente passa o tempo todo É congresso É encontro É São José dos Campos no final de semana É todo final de semana Tem agenda Porque igual eu falei Tem MBL no Brasil inteiro Você curte também, né? Você não estaria fazendo isso Eu adoro, assim Eu adoro A militância, né? Cara, posso falar uma coisa da Amanda? Sim Que é ruim ela ficar se elogiando Então eu vou falar dela A Amanda trouxe uma coisa pra MBL Que Vamos ser sinceros, gente Política é um ambiente muito hostil Pra qualquer mulher Total É um ambiente onde tem só homem É, você tá vendo? É tudo um bando de bruto Tudo pra mulher é cinco meses mais pesada Eu sou um lixo, cara Chego lá E grito E jogo as coisas E arroto Não tô nem aí Mano Aí beleza Amanda trouxe uma coisa pra MBL Que nenhum outro cara Foi capaz de fazer Nos sete anos de movimento A Amanda trouxe um negócio Que é o cuidado com a comunidade Você chega pra qualquer militante do MBL E fala assim Meu, tem esse rol de pessoas Pra você trabalhar aqui Sei lá Pra fazer uma campanha Pra fazer uma ação Com quem você quer trabalhar É unânime Amanda, 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 Amanda E não é porque Ah, é um monte de homem a fim dela Não é só isso Tem um monte de mulher também Não, eu quero trabalhar com a Amanda Tanto que Tá aumentando Na campanha Tá Quando foi candidata Ela, o Renato O Guto E o Beraldo Cara, a gente tinha que ficar falando Você não vai trabalhar com a Amanda, cara Você vai trabalhar com outro Escolha outro Porque todo mundo quer trabalhar com a Amanda Então assim É muito difícil, velho Você encontrar E outra coisa, velho Vou te falar uma coisa triste pra nós Essa é uma pesquisa que Isso é uma tendência mundial No ocidente, tá As mulheres mais jovens Estão ficando cada vez mais de esquerda É E os homens mais jovens Cada vez mais de direita Então assim Qual que é a explicação? Figuras como a Amanda Estão cada vez mais raras Essa é a verdade Eu acho que A esquerda é muito mais convidativa Igual eu falei A gente tem um problema ali De educação Porque O aluno sai sem saber direito O que é direito O que é política Esses dias Domingo Tive que sair de casa No Airbnb Só tinha Globo lá Tava lá o Luciano Huck Uma pergunta é Quanto dura o mandato De um vereador? Uma pessoa com pós Ele falou assim Não sei Então assim A gente sai sem saber quase nada Então a esquerda chega e fala assim Olha mulher Você não precisa ser comportada Você pode sair com o peito de fora Você pode abortar É convidativo É assim É libertador Você pode fazer o que você quiser Porque o corpo é seu Então isso Quando você sai ali Às vezes de um lar Que às vezes até é mais conservador Você fala assim Nossa gente Agora que ó Me encontrei Me encontrei Eu vou fazer o que eu quiser Da minha vida Eu posso abortar Eu posso sair com a roupa que eu quiser Eu posso fazer o que eu quiser Na sociedade Então isso É de uma certa forma convidativa Quando você não tem uma base muito forte Então as mulheres E aí Esse estudo também fala que Com o passar dos anos As pessoas vão se tornando mais conservadoras Depois Quando ela cria uma família Amadurecendo Amadurecendo Quando você tem uma família Eles falam assim Gente calma O caos não é bom A sociedade tem que ter uma ordem Tem aquela famosa frase Se você Na sua infância Nunca foi socialista Você não tem coração Se você continuou socialista Ao ser adulto Você não tem cérebro Você não tem cérebro Que é verdade cara Você Esse discurso tipo Robin Hood É uma coisa que Ela encanta Só que no fundo Não No fundo leva a ruína Essa é a verdade E de fato cara Existe uma coisa no Brasil Que a gente Infelizmente se tornou vítima Que é Como eu falei A catedral Hoje O mainstream É dominado pela esquerda A imprensa É inteira Dominada pela esquerda É uma exceção aqui Outra ali Que não é dominada pela esquerda A academia Entra numa faculdade de humanas E tenta ser de direita Você não vai conseguir cara Vai fazer filosofia Esquece Vai fazer história Vai fazer Sei lá Qualquer coisa de humanas A gente tem militante Ele fala Eu não posso falar nada Eu tenho que deixar o perfil fechado Vai fazer até cursos Que não são necessariamente ligados A Mas faculdade federal assim Você tem 80% Cara vai fazer letra Você tá ferrado Não existe mais Debate em faculdade Não existe Acabou Vilela Vou te falar Em 2017 Eu rodei o estado Com o Kim De carro Com o meu pizinho Fazendo palestra em faculdade Eu falo pra ele Cara Bons tempos Hoje não Se eu pisar numa faculdade com ele Ah o Kim foi esse dia A gente é linchado Foi convidado a palestrar em Osasco Aqui junto com o Arthur Scara Não deixaram ele entrar E outra Não é que ele foi convidado Não é que ele foi convidado a convencer Não Ele foi convidado a fazer um debate Enquanto deputado Enquanto presidente da comissão de educação Cara O presidente da comissão de educação Não conseguiu fazer um debate Não conseguiu entrar Numa universidade Porque a galera xingando Porque bateram nele Não bateram 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 Jogaram coisa Caiu no Arthur Scara Que é maior Rasgou o supercílio dele Tá doideira Tá doideira Entendeu Ô Paquito Manda Vamos lá É Eu tô por você Por mim aqui A gente estende aqui Não mas vê se tem mais algum assunto Você que manda Pra mim já foi os assuntos Eu quero falar suas opiniões Tá bom O pior programador BR Ele mandou aqui Eu acho ridículo O presidente da república Indicar pessoas para a STF Não existe nenhuma forma melhor Para escolher as pessoas Para esse cargo Se sim Qual seria a ideia de vocês Posso dar o meu pitaco Eu sei o que eu tô falando muito Mas é o seguinte Cara Nas democracias Melhores estabelecidas no mundo A indicação da STF é assim O problema não é indicação O problema é estrutura da STF Nós temos dois problemas Fundamentais na STF Número um O STF faz parte Do judiciário Ou seja Ele é corte recursal Ele legisla Sobre matéria objetiva Isso é um absurdo O STF Ele deveria servir A guardar a constituição Ele só deveria julgar Caso abstrato Ó Se um dia Uma pessoa Fizer tal coisa O que a constituição Manda fazer É isso Hoje Os caras julgam até Roubo de bermuda Então esse é o primeiro Grande problema do STF E eles passam Por cima do congresso A questão do aborto Não É que aí O outro problema ainda Aí nós temos um outro problema Mandato vitalício O cara entra lá E não pode ficar a vida inteira Ele deveria ficar 10, 12 anos E sair Sem a possibilidade De exercer Qualquer cargo público Para ele não se utilizar Da toga Para fazer militância política Que é o que aconteceu Com o Lewandowski O cara saiu do STF E virou Ministro de governo Os caras quando O Moro Que é juiz de primeira instância Saiu da toga Para ser ministro Que absurdo Caçem o Deltan E anulem as provas Quando o Lewandowski Ministro da Suprema Corte Cujo cargo é feito Para o cara Não fazer mais nada Depois Sai da Suprema Corte Vira ministro de governo Ah Mas que lindo Aí sai na choqueira E aí você tem Um terceiro problema Que é o seguinte A nossa Constituição Ela é tão genérica E mal feita A nossa Constituição É um lixo Que ela permite ao STF Legislar em um monte De matérias Então aborto Como é que o STF Quer decidir de aborto Irmão Isso é congresso Isso é sociedade Não é o STF Como é que o congresso Quer decidir O que é ou não é Crime Em termos de De quantidade de droga Isso é congresso Isso não é STF Como é que o congresso Irmão Como é que o congresso Dá uma decisão Monocrática agora Foi Eu não lembro agora Quem deu E suspende Decisão de reintegração De posse Assim cara Então o problema Da estrutura do STF O menor dos problemas É a indicação do presidente E digo mais Digo mais Se a gente soubesse votar A gente colocaria isso Como pauta primordial Quem você vai indicar Pra você merecer meu voto E se você trair isso aqui Você nunca mais vai ser eleito Pra nada Se o brasileiro soubesse cobrar A gente teria um STF maravilhoso O Lula também tem plano de governo Pra eleito Exatamente Não O cara chamou o Alckmin É O Alckmin velho O Alckmin O cara que tá falando Esse cara quer voltar A cena do crime Não vem de vice Demorou Agora o Boulos Tá chamando a Marta Que ela Ela traiu o PT Irmão Foi pro partido do golpe O MDB O MDB Ai a Marta Ela se vendeu As velhas raposas Agora ela voltou O Boulos abraçou O Lula falou É isso aí E a esquerda Ai você vai lá Nos colégios de playboy Aqui de São Paulo Tá tudo as patricinhas Os mauricinhas É não Vou votar neles Que eles são da esquerda Eles são do bem Vocês são uns putas Uns otários É isso Fala Paquito Ó É O Eduardo Sabag Perguntou Já esteve aqui no programa Gente boa esse cara Viu mano Do canal Espiritismo Raiz É isso mesmo É o maior canal espírita do mundo É Mas também tem Os caras vivos Os caras mortos assistindo O cara tem todo Tem todo Ele tem dobro de público Não dobro? Imagina todas as pessoas Que já viveram o cara Não fala disso Que o Arthur amanhã Você vai começar a falar disso Ó Ele mandou aqui Arthur Quais são os próximos cargos Que o MBL vai buscar? Apoio total Arthur e Kim Boa irmão Obrigado O cara é gente fina Tô falando E aí junto com ele aqui O Renato Ciuli Ele também mandou aqui Podemos esperar Arthur Duval Para senador E a manda Para deputada federal? Você pode? Olha primeiro Eu preciso recuperar Meus direitos É tadinho dele Como faz isso? Tenho que entrar na justiça Eu tô entrando Eu vou entrar esse ano Porque Até agora você contou um 6 né Arthur 6 o que? Eram 8 Você viu? Você viu como ela trata A gente aqui cara Já meteu Quem tem uma amiga como essa Precisa de amigos? Tá vendo? Tá passando o tempo Calma Daqui a pouco já tá energível novamente Nossa mais dois anos é muito tempo 8 anos Não são 8 8 anos Foram 8 Testemunhas Enfim Mas eu acho que a gente tem que ocupar espaço Eu vou ser sincero pra você Viva dela Ó A minha vida Quando eu fui disputar o governo Eu já sabia que eu queria ficar sem mandato Né? Disputar uma eleição pra ver o que ia dar Mais chance de perder do que ganhar Porque Ter mandato Pra quem trabalha de verdade É uma vida de privações Cara E a minha vida hoje Está muito mais confortável Sinto sincero Eu acordo mais tarde Faço minha academia Faço minha live com meu querido Bahia Xingo Falo os palavrão que eu quiser Entendeu? Faço minha live no meu canal Sou desmanetizado Entendeu? Mas eu acho que a gente tem que ocupar espaço o tempo todo E é por isso que a escola superior de líderes tá aí Pra fazer você Um potencial Eu acho que pra além de mandato Conselho tutelares A gente fica muito preso a mandato Verdade Mas eu acho que a gente tem que ocupar coisas da sociedade Que a esquerda vai ocupando A gente tem que ocupar academia Tem que ter pessoas boas de direita Ocupando academia A arte já acho que é um pouco mais complicado Da gente entrar Mas também tem que ter boas produções artísticas E tem que ocupar conselho tutelar Enfim Essa questão de só mandato Fica muito limitado E o futuro a Deus pertence Eu sou deputada estadual suplente Ainda pode acontecer alguma coisa Esse ano tem eleição municipal Vamos ver esse quadro de Assim cara Se a Amanda não Se a Amanda não Eu não sei se eu posso falar isso Posso Se a Amanda não ganhar eleição Posso falar isso Eu não quero ferir leis eleitorais Eu saio do país Nossa Eu tô falando sério Eu não estou brincando Se a gente Assim Pra mim De todas as pessoas do MBL A que mais merece Estar num posto público É a Amanda Se ela não tiver Eu tô fora Eu tô fora Eu tô fora Irmão Se ela não estiver A gente tá fazendo alguma coisa errada Assim A gente errou completamente Porque não é possível Uma pessoa que trabalha tanto E se fudeu tanto E o pessoal atacando tanto Ela Deve ter um motivo Ah eles têm que ter rubá Vocês não sabem nada Do que acontece Cara É assim Do que não aparece Puxando o saco dela Mas assim Meu puta De ataque ou de coisas que ela faz Tudo irmão Cara Amanda assim Pra quem não conhece ela Cara assim O que essa mina passa Assim Eu não conheço ninguém Que faz isso Assim Ela é louca Você tá de boa Ainda te pega Ainda esse hate Esse ataque Ó vou te falar que assim Semana passada Pela primeira vez Eu falei Gente Porque mexeu com a minha mãe Amor da Sarah Minha mãe com a minha meia E assim Se foi política Eu não sei A polícia vai investigar Mas o fato é Que minha mãe foi amor da Sarah Então você fala Pô calma aí Eu escolhi isso Minha mãe não Eu realmente espero Que não Que tenha Enfim Só Que a polícia fala Não Foi um ladrão de carga Mas o amor da Sarah Minha mãe com a minha própria meia Eu falei Que minha mãe tá fazendo aqui Minha mãe Que tava em outro cômodo Ela não Me amordaçaram com a sua meia Então Nesse ponto eu falei Caramba O que que eu faço Sabe assim Eu tô O que que eu tô fazendo Da minha vida Com a minha mãe Mas Minha mãe tá bem Passou Vamos ver se é política ou não Eu falei Não Prega o que se destaca Ela vai martelada E se eu tô fazendo isso É porque eu tô no caminho certo E aí tantas pessoas Assim Eu não consigo nem Listar todas Assim Mas na hora que aconteceu isso Foi o Arthur Foi o Renan lá Léo Lins mandou mensagem O Sérgio Moro Mandou mensagem É André Guedes Enfim Tantas pessoas boas Mandaram mensagem Falaram Manda Continua Vai pra cima Enfim E agora a gente tá Tá aí E assim Vê o Arthur né E vai ter que mudar de casa Já mudou Já mudei Ah já mudou Hoje Vou dar o novo endereço dela agora Não Eu mudei Ô haters Eu mudei pro Acre Tá bom Rua Paulo Rua Paulo Freire 55 Paulo Freire 13 No Acre Tem uma padaria na esquina Tem Uma igrejinha no centro E eu mudei pra lá Rua Guaianazes Centro de São Paulo Vai dar Dá uma passadinha lá As 3 da manhã É Mudei Na verdade Hoje vai ser a primeira Noite fora Não tinha nem roupa Pra vir aqui hoje O Arthur falou Amanhã Falei Gente Dona mudança O Vilela é assim Ele mandou mensagem ontem Tipo 10 da noite Não o Arthur mandou assim Dia 20 Foi ontem Ele mandou assim 20 Não mandei pro Kim antes Não pra mim você mandou ontem Mas o Kim mandou pra vir aí Eu falei Claro Mandei pro Kim Sábado Quem foi o convidado que cancelou Que você teve que me chamar É Você acha que esse cara pegou Eu acho que eu quero O podcast polêmico Que me dê problemas jurídicos Eu acho que eu vou chamar o MBL Fala a verdade Não A gente tentou umas 3 pessoas Antes deles No mínimo Quantas pessoas Lista de transmissão Unicotário Aí a gente foi assim Não, não posso Pé do carnaval Ninguém podia A gente chegou a tentar Até os parentes da família Isso Foi a lista de transmissão Aí o Arthur mandou assim Lista de transmissão Aí o Arthur Aí o Arthur Mandou assim Dia 20 Aí o dia 20 O Rock mandou Você tá maluco Me chamando um dia antes Aí a gente falou Vou chamar pra uns caras Que são malucos E topa sempre de novo É lógico Mas o Kim Ele viria também Mas é que ele falou Que segunda-feira Ele vai pra Brasília Ele foi ontem pra Brasília Aí você escolheu O dia que o Kim não tá Falou qual o primeiro dia legislativo É, vou chamar o Kim Pronto Gente Obrigado demais Só uma coisa Não, não tem hater Cadê os haters desse programa Claro que tem Então, o Arthur falou que Se a Amanda não ganhar Ele sai do Brasil Aí eu já tô vendo a galera Que pedindo pra votar na Amanda Porque o Arthur fora do Brasil Pode ser meio perigoso Pode criar alguns Só que ele não vai pra Ucrânia Gente Ele vai pra Ucrânia Você iria pra onde? Pra Eslováquia que é do lado Mas você já pensou em morar em outro lugar? Já, cara E você iria pra onde? Não, cara Em 2014 Quando a Dilma ganhou Eu, cara Eu chorei mesmo Eu chorei na sala da minha casa Eu pareci uma criança Eu não acredito Não sei se você lembra Em 2014 O West estava na frente Ele foi assim Cara, foi um finalzinho Porque pra mim Você vê como a gente vive em bolha Não tinha a menor chance Do PT ganhar de novo Não é possível Você teve mensalão Você teve petrolão Essa mulher não consegue completar uma frase Ela não vai ganhar Não vai ganhar Cara, quando ela ganhou a eleição Cara, assim Meu mundo caiu E aí eu vendi tudo, cara Vendi minhas empresas Vendi tudo Vendi carro Vendi meus... Chegou a pensar ir pra fora Eu ia embora Eu já tava decidido Eu não sei pra onde eu ia Eu só ia embora daqui Eu só ia embora daqui Eu só ia embora daqui Assim, pra mim não dava mais Aí, no tempo, né De vender as empresas E vender apartamento Tudo Eu abri um canal E aí meu canal Agora eu vou ficar, amigos Eu fui ao contrário Eu voltei pro Brasil É verdade Ela voltou pra se ferrar Eu voltei Tava no México dançando Sendo feliz Tava nos Estados Unidos Tava nos Estados Unidos? É, eu morei três anos nos Estados Unidos E seis meses no México Arthur, obrigado demais Eu vou ter que explorar a Amanda Porque como é a primeira vez que ela vem Eu vou fazer as três perguntas no final Pode ser? Então já encerra Dê seu abraço Seu arroba Tudo Faça sua propaganda Vou pedir pra todo mundo Fazer o seguinte, cara Quem puder Me segue aí Principalmente no YouTube Que tá difícil, né O canal Mamãe Falei Lá Tá passando por um período de desmonetização Mas nós estamos brigando E me segue no Instagram É Arthur com TH Arthur Moledoval Tá Então Arthur Moledoval Ah Não, não, não Mas isso aí é besteira Eu abri um canal novo Pra jogar os meus vídeos desmonetizados lá Foi uma dica inclusive do Nando Moura Que eu demorei pra fazer Porque você fica apegado, né Tipo, meus vídeos tem aqueles comentários Pô, foi tão bem Mas fazer o que, né YouTube tá foda Então me siga lá no YouTube Me siga no Instagram se você puder E segue a Amanda também Que ela merece E a Escola Especial de Língua É, antes Eu tenho umas perguntas aqui Que o Paquito me mandou Vamos ver se vocês Acham que tem a ver Nem o Paquito não Eu acho que deve ser pior Não, não Eu tava indo pras perguntas finais E o Paquito falaram Chegaram no final É, chegaram no final Entendi Aí vê se vocês acham que tem a ver O Matheus tá perguntando Pessoal, como está indo As coletas do novo partido Já temos assinaturas próximas da meta Como está? Um abraço pra vocês Vamos lá Tá indo bem pra caramba Muito melhor do que a gente esperava Só que eu não vou divulgar ainda o número Mas assim Nós estamos surpreendentemente bem O TSE falou pra gente Eu nunca vi Eu nunca vi Alguém fazer um trabalho Tão bem feito Como vocês estão fazendo O Vinícius de Oliveira Tá falando Hoje o MBL Representa uma fração muito pequena Do que já foi um dia Vocês tem alguma explicação Pra ter perdido Tanto poder Ao contrário De mobilização Você tava viajando Imagina Totalmente ao contrário Vocês tem essa medida Desculpa Os caras As pessoas fazem Aí o MBL fez uma manifestação Com um milhão de pessoas na Paulista Agora não enche um caminhão Meu irmão Deixa eu te explicar uma coisa Ninguém mais enche rua As pessoas estão cansadas Acabou Ninguém mais enche rua Ninguém mais põe um milhão De pessoas na Paulista Isso aí assim Tem que cair um meteoro Aqui pra isso acontecer Agora o MBL tá muito maior Do que já foi Muito maior Nós estamos com todas as redes Muito maiores Do que já foram Nós estamos com mais de 8 mil membros No clube Os caras pagam Pagam por mês Pra estar no clube São mais de 8 mil membros Academia com milhares de alunos Revista Valete Nós nunca tivemos Tantas lideranças populares É Faustino É Costenaro É Bétega É Amanda É Renata É muito O MBL nunca esteve tão grande Nunca esteve tão grande Sai da tua bolha Você tá muito provavelmente E eu tô falando uma boa Não tô te engano não Você tá muito provavelmente Apegado a bolsonaristas Sai disso irmão Abre o olho O ano passado A gente rodou o Brasil inteiro Em congresso Todo congresso que a gente fez A gente lotou E não é congresso pagando A galera pagava 50, 80 reais Porque enfim A gente não tem dinheiro Então a gente precisava Custear essa viagem Então a gente fez isso Você quer ver uma coisa? Só assim Vamos fazer um teste Eu realmente não sei Nós batemos quanto De audiência aí? 16 mil 16 mil É ruim? Não Vamos por não Numa segunda-feira aí Que não ia ter ninguém É a última hora Segunda-feira Ninguém aceitou Segunda-feira E a gente nem divulgou quase Não precisava E ainda falei Arthur Não tem alguém pra vir no seu lugar? Não falei? É, é, é Você tem certeza? Falei, falei 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 Tem o Renan Chama o Renan Não, mas não vai vir no meu lugar Ah, no Guto Mentiroso No lugar do Guto Porque o Guto não veio Eu falei O Renan tava doente Nossa, o Renan tava doente Por que o Guto não pôde? O Guto tá doente Não sabe A gente acha que é dengue, tá? Ele não sabe se é dengue ou covid O moleque do escritório Foi coenternado com dengue O Renan tá fodido em casa Mas de doente também Doente, 39 Não sabe o que é Eu acho que é dengue Acho que é dengue Porque dengue derruba Tá um surto de dengue E eu tô gripado aqui Não sei se você percebeu Mas tá bem? Tô bem Fiz o teste de covid Não é covid Fiz ontem A última pergunta aqui William Caziz de Oliveira Perguntou Pessoal, quem é o candidato A presidente Que se tiver Você vai ficar abrindo o negócio? Nossa, tá acabando Nossa É, calma, cara Pessoal, quem é o candidato A presidente Que se tivesse sido eleito Em alguma das eleições No passado Hoje provavelmente Estaríamos bem melhor Cara, sinceramente Qualquer um seria melhor Do que Lula Qualquer um seria melhor Do que Lula E Bolsonaro Também é tão lixo quanto Então Eu acho que Qualquer um Eu posso falar uma coisa Polêmica? Eu não acho que o Temer Seja o homem mais honesto do mundo Não acho mesmo Isso mostra que eu não sou purista não Mas ele foi Talvez o melhor presidente Desde a redemocratização Foi ele que colocou A PEC do teto A PEC mais liberal Possível Você não vai gastar Mais com despesa recorrente Sem você aumentar seu faturamento Foi ele que Que implacou a reforma trabalhista Foi ele que implacou A reforma do ensino médio Que nem o PT quer tirar Foi ele que Começou a falar De reforma da Previdência Tudo isso com 3% De popularidade Esse cara Fez a diferença Pega os números Do governo Temer Não, exatamente Um ano e meio Pega como o Temer Pegou o Brasil E como ele entregou Mas o que derrubou ele Ele estava indo bem Aí veio Não, ele não estava indo bem Ele nunca foi popular É Mas teve um negócio lá Não, o que aconteceu Foi uma denúncia Vazia Do Joesley Batista E isso é outra história Boa de contar também O Joesley Batista Foi lá gravar ele Lembra disso? Aí saiu Eu não lembro agora Quem foi jornalista Nossa Tem uma gravação Em que o Temer assume Um monte de escândalo De corrupção Já pediram impeachment dele Não sei o que lá Quando a gente foi ver Não tinha nada A gravação não era verdadeira Isso desarticulou A reforma da Previdência E depois agora O Joesley Batista Tá fechando um monte De contrato com a China Com o governo Lula Valeu a pena Pro cara ficar lá Amiguinho Da facção criminosa Que é esse partido Entendeu? Então é isso irmão Esse é o Brasil Que a gente quer Não é mesmo? Eu lembro pro passado Mas eu lembro pro futuro A gente tem que ter um candidato Assim Isso é Enfim Fica até de novo o convite Tem que ser um nosso Tem que ser um nosso Danilo Por favor Vai gente Pelo amor de Deus E aí É meme E aí Danilo E aí Danilo Para de mexer Nesse negócio aí Calma Arthur Meu Deus Arthur Obrigado Minha mulher fala a mesma coisa O Danilo Tem conversa É meme O que que é? Tom 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 Calma aí você Tem conversas Como que é? Quer falar? Assim O convite tá sempre feito A galera tem camiseta E é mó barata né Porque a galera Tá muito ansiosa Pois é Eu acho que tem que convidar O Danilo aqui Entendeu? E ele assumir Esse compromisso Com o Brasil Porque É legal a gente ficar falando Ah talvez Mas a gente precisa de um nome Né? Precisa de um CPF Cara imagina debate com ele E é o que eu falo assim Claro que O candidato Ele é a pontinha do iceberg Embaixo tem todo mundo Que vai fazer o plano O plano de governo E o exército Aqui ó Nos tá preparado Assim sabe A gente tá Criando todo A gente tá fazendo O livro amarelo Do MBL Pensando em políticas públicas De todas as áreas Então assim A gente tá Vamos lá Saúde A gente tá conversando Com os melhores especialistas De saúde Pra ver o que a gente pode fazer Na esfera federal Estadual Municipal Legislativo De todos os setores Só a gente tá construindo Isso já Então o exército Aqui embaixo Tá prontinho A gente precisa Aí de uma pessoa E assim Eu acho que tem que ser Seria maravilhoso Maravilhoso O problema é que é o seguinte Ele tem um emprego É uma pessoa popular Todo mundo conhece Porque assim Não adianta Igual a Partido Novo Pega lá alguém Legalzinho e tal Coloca lá Não vai ter o famoso Voto útil Entendeu? Que a pessoa é legalzinho Tal É honesto Mas e daí? Precisa ser popular O Danilo que tá na televisão Isso faz com que ele seja popular Né? Ele tem uma atuação política Grande Ele tem uma atuação política De longo prazo É Ele já tem um ônus Já apanhou pra caramba Sofre processo Tá calejado Não vai Processo dos dois lados Tanto do bolsonarismo Quanto do fetismo Totalmente Ele tá calejado Ele sabe muito de política Ele vem estudando Ele debate O Twitter dele É uma maravilha Foi ele a frase Que mais se usa Não é o que fala É quem fala Exatamente Que é o que acontece hoje em dia Exatamente Pode falar a mesma coisa Duas pessoas diferentes Pra alguma acontece alguma coisa Pra outra não acontece nada Assim, a gente tem aí Dois anos pra 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 convencê-lo Pra convencê-lo Então todo mundo vai Nos ajude aqui A convencer o Danilo Gentili O Arthur O Missão Não poderia Já ter candidato A presidente Daria tempo Até Estamos trabalhando pra isso Amigo Tá certo Já pensou Se der certo Porra Que legal Mais um partido E você Nunca pensou Nossa Vamos fazer uma campanha Pro YouTube Desmonetizar o canal dele E aí Pessoal E agora o que eu faço Você sairia candidato Numa janela Tão curta Não Pode ser Tipo Muito na frente Não, não Muito na frente Não, é pra agora Ah não, pra agora nunca Nunca, nunca, nunca Nunca diga nunca Não Eu tenho meus sonhos aí Fazer série de televisão Outras coisas que me impedem De qualquer outra coisa Então cara, nunca toque na política É Se você quiser fazer isso Nunca encoste Porque acabou, né Encostou, acabou Eu não vou falar o que aconteceu hoje Putz Do teu É teu aí, ó Do teu patrocinador aí Não Fica quieto Vamos lá Fala Amanda É o seguinte Agradecer demais Aos dois Agradecer o pessoal Que tá aí com a gente Até hoje Nesse podcast Que ganhou o melhor prêmio De podcast do ano passado Cresceu absurdamente Batemos 4 milhões E 5 milhões Aí vamos saltar De paraquedas O Paquito Vai saltar Estando aqui Ou não Combinou Vai ter que saltar Trato feito Você é cagão Não Mesmo Mesmo O Lenny não vai Ah, Lennyzinho Nem com Ah, mas é esse que tem que levar Nem com a fraudinha Cara, eu morro de medo também Não, eu vou chegar Vou chegar apagado O negócio Vou desmaiar Então você nem vai ter Pronto Fechou Os caras do paraquedas Entraram em contato comigo É, vejam aí A gente gravou com O Richard Rasmussen Ele levou picada de cobra Absurda aqui na mão E nem chorou Eu não tive coragem Ele teve lá Até o Paquito fugiu Você fugiu Eu estava gravando Ah, dava muito bem Para você esticar a mãozinha Dava Dava Mas para colocar a cobra No meu pecho Ele deixou a cobra Para o amiguinho É Ô Paquito Então obrigado aí Depois você manda Os recados finais Amanda primeiro É o seguinte Amanda Queria saber Eu sei que você é muito nova ainda Mas queria saber Qual foi o momento mais difícil Que você passou na tua vida Na tua carreira Essa é a primeira pergunta Eu acho que está sendo agora É Porque é uma série É, porque é uma série De cancelamentos Um atrás do outro A gente vai colocar Uma plaquinha lá no escritório Assim Quantos dias sem cancelamento Sabe assim Igual aquela plaquinha Quantos dias sem acidente A gente não conseguiu ainda Porque Toda semana Tem cancelamento Até um dia antes Infelizmente Do assalto Semana passada A gente falou Nossa, que bom Pelo menos acabou janeiro Não No último dia de janeiro Teve isso Então Eu acho que é o período mais difícil Não sei porquê Mas assim Eu sou um álbum Tem um target assim Gigantesco na minha cara E eu estou ali Todo dia Sendo cancelada E às vezes No mundo virtual E às vezes no mundo real Segunda pergunta É a seguinte A gente vai morrer um dia Espero que demore muito tempo Não tem pressa nenhuma Amanda Fica tranquila Mas esse programa Assim como Todos os programas E vídeos Que você participou Vai ficar mais tempo Aí na internet Fala pro pessoal Que voltar daqui 353 anos no futuro Quais seriam Suas últimas palavras Pra ser um epitáfio Meu Deus Tem uma frase Que eu falo sempre E é meio triste Assim Mas tipo Vai dar tudo certo Eu tô assim Na merda Mas vai dar tudo certo Vai dar tudo certo E um outro conselho Beba cerveja Porque é isso Se não der tudo certo Pelo menos tá bêbado Se não der tudo certo Beba Beba não Mas assim Beba cerveja Dando certo ou não Dando certo ou não Porque é melhor Tomar às vezes Uma cervejinha Do que um antidepressivo Então eu sempre Tomo uma cervejinha Então assim ó Dando certo ou não Toma uma cervejinha Mas no final Dá tudo certo Essa vai dar tudo certo Não dá Amanda Pelo amor de Deus Você tá aí tipo Sabe aquele Qual que era o nome Daquele clima lá Que tava todo capenga Lá lembra Joseph Klimber Ah é O melhor do mundo É E assim E eu tipo Não vai dar tudo certo Todo mundo não manda Mas você acabou Vai dar tudo certo Então vai dar tudo certo Cara esses dias Eu vi esse corte Que você fez Com o Huawei mano Putz que foda né cara Esse é um cara Que infelizmente Eu não conheci Cara ele falou uma coisa Eu sou Eu lembro Ele falou assim ó Eu sou o louco Eu sou o lúcido Mais louco Não sei o que lá Do planeta terra Do pensamento Não sei o que Do pensamento humano Da história do pensamento humano Cara de arrepiar aquilo hein velho Ele é mó da hora aquele cara Ele era foda mano O Huawei ó Vou te falar Ele era foda E trabalhou com a gente No mundo canibal Ah é mesmo Eu não sabia não cara O que você trouxe aqui Quando você veio A primeira vez Eu acho que eu trouxe um suporte de televisão Aquele suporte que você tira a TV da parede Põe no suporte Nossa Que legal hein Que criativo Ele tá por aí ainda né Eu acho que tá segurando a televisão ali Não é Você lembra Eu acho que tá segurando a TV Eu acho que quando alguém me fala Ah tem que trazer o presente Cara eu tinha acabado de desmontar Eu falei Vou levar isso Aí eu Pegar no meio da mudança Não mas o seu foi bom O seu vai ficar aqui no cenário A terceira pergunta É se você tem uma dúvida na vida Algum questionamento que você se faz Quando você tá tomando banho E fica pensando na vida O que vem à tua cabeça Porque os bichinhos sofrem Assim de verdade Eu fico vendo o cachorrinho na rua Juro por Deus Assim Eu falo Gente mas porque Não tem nada a ver com a parada Não tem nada a ver Assim sabe Eu falo Por que que os bichinhos Juro Parece uma coisa meio boba Não é bobo Isso é bem filosófico Mas eu fico pensando muito assim Porque o ser humano Enfim Se é karma Se não é Enfim Às vezes tem até uma lógica Mas dos bichinhos Eu falo Gente mas por que que o bichinho sofre Sabe por que que o cachorro é abandonado Enfim E eles são seres tão puros assim Que eu não consigo entender assim Às vezes com Deus Por que que os bichinhos sofrem E eu não tinha preparado essas perguntas Nem E eu falei Tem alguma coisa assim Não não tem nada Foi bom Foi a vingança dele É Ele tá ali Ele tá ali E assim ó Todo todo Paquito É isso? É isso aí Então clica no nosso link Ou aponta o celular Pro QR Code Que tem a promoção de 12% Em todo o site da Insider Mas antes também A gente queria convidar vocês aí Pra conhecer o podcast aí Dos caras que já vieram aqui Ah Podcast maravilhoso Sobre cinema Sobre cultura pop Thiago Romariz e O PH Santos Marcelo PH Z Hã? O PH Santos e o Thiago Romariz Não é isso? Não Marcelo Ressler Nossa cara Eu confundi total Então é Você precisa assistir O podcast Tomada 2 Esse podcast tá lá na Amazon Tá lá na Amazon Music Fechou Ele é a exclusividade da Amazon Music E nas terças-feiras né E aí depois de um tempo Ele vai lá pro canal Do Wondery Brasil Exato E ali do lado vai ser outro podcast? Aqui vai ser outro Com plateia Gente muito legal Ele assim parece a sociedade da neve ali É Eu não sei Assim Eu tenho certeza que a esposa do Vila Ela finge que ela não vê isso aqui Porque com certeza Ela quer pôr fogo em tudo isso aqui Não é verdade? Será? Não é possível cara Isso aqui Mas pensa bem Teu marido tá embaixo da sua casa É Não dá nem pra dar ligue Ao vivo Ela sabe onde eu tô Não Eu acho que pra ela é maravilhoso Não dá nem pra dar ligue É falar assim Ah me atrasei no trânsito Não era isso Hoje eu tava em Santa Catarina Fazendo show Amanhã eu tô na Bahia Aqui eu tô em casa Não Maravilhoso E ainda vem convidada Ela vem aqui tipo Vem a Ana Rica Ela vem e ganha presente Ah fala da Ana Rica Aqui quando ele chegou Foi muito legal Falei Você devia ter feito essa piada aqui O Arthur chegou Ele tava baixinho Eu sentei na cadeira Eu tava sendo uma criança Aí ele não Era a Ana Rica Que regulou pra ficar Aí ele falou assim A Ana Rica Como é que você entrou Nessa cadeira da última vez Eu tava assim ó Eu falei mano Aí ele falou assim Que essa cadeira Foi na Ana Rica Da última vez Eu falei Quando eu fui Eu fui no Luciana By Night Você chega num platô Eu tava no platô Ela tava embaixo Luciana Jimenez ainda Não alcancei Do platô Não alcancei ela Demais Mas quero agradecer aqui também Eu sempre esqueço né Mas me sigam também Amanda Vetorazo Se a gente não responder Alguma dúvida aqui Pode mandar lá no direct Que a gente fica até de madrugada Respondendo todo mundo Muito obrigado pelo convite Seu cenário é incrível gente É muito melhor É mais legal Pessoalmente O pior é que as vezes Vocês estão falando Aí eu começo a pegar Dá pra viajar Eu falo gente Por que que essa pessoa trouxe isso Tem umas coisas ali Um pouco estranhas Que eu vou perguntar em off Atrás do Digio Tem um moleque Maravilhoso esse cenário Mó da hora o carne moída Desconcentra um pouco Até o convidado Eu não sei se isso é uma Uma técnica É uma técnica ali Porque a gente tá olhando Alguma coisa Faz uma pergunta rápida Mexe o bonequinho Mexe algumas vezes É ele mexe Mas quero agradecer O bonequinho Como chama O fofão Aquela caveira ali Eu trouxe do México Quando eu fui pegar O meu auxílio pra você Quem trouxe essa caveira Essa caveira Foi o Pablo Jamil Achei que fosse o Pablo Marçal E essa caveira Foi eu que trouxe Do México também Com auxílio também Com auxílio também Opa Então enfim Quero agradecer muito Aqui o convite Voltarás Voltarás E Paquito E agradecer também A Insider também Que tá com essa promoção De 12% Clicando no link Ou apontando o QR Code Que tá na tela Que tá na tela Sempre viajo Acompanhe minha viagem Que eu vou fazer pro Arte Vou levar só Produtos da Insider Pra mostrar pra vocês E estou de cueca aqui Vocês podem ver A cueca da Insider No episódio especial Com o Ceará E o Carlinhos Que a gente Não conseguiu ver bem No detalhe No detalhe Que a gente pegou a cueca E detalhe Nossa senhora A gente bebaço Valeu gente É contigo aí Paquito É o seguinte Vocês chegaram aqui até agora Não deram like ainda Nossa eu nunca vi você Falando tão rápido assim Eu tô maluco Louco Então dá um like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhuma live E pra você provar pra gente Que chegou aqui até agora Com nós Comenta aí Babinha Ah babinha Nossa ainda bem Que eu tô longe Já pega esse frame Pra gente colocar Nos melhores do ano No final Fechou Tem que tomar uma cena Antirrábica Babinha do Arthur Babinha falei Nossa ainda bem que eu tô longe Cuidado com o microfone Amanhã Fiquem com Deus Beijo aí Mamãe Babei Ou Babinha do Arthur Valeu gente Fiquem com Deus Beijo no cotovelo Tchau 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 Tchau